Anota a casa aí, Magão Cuidado, Magão, tá sozinho Gente, eu volto com o Magão pra ajudar Quase deitei um aqui Tô indo Pulou Pulou Tô contigo em cima, Magão Beleza Subiu um, subiu um de novo Subiu um de novo Não, a gente vai ter que descer Vai descer por aí mesmo Tô vendo todos aqui, tô vendo Tô vendo Mas tem muito peito, muito peito Ai, tem um cara aqui, Magão Sai aqui, sem vida, um embaixo Outro embaixo, sem vida Aqui, na cara, aqui, erradura Ah, erradura Tá salvando, mano Tá salvando, atrás do gelinho aí, atrás desse gelo, Magão Tá aí, gelo, atrás tu, Magão, hein mesmo Tem perdido, mano Tem Scarlet, tem ainda Tem Scarlet, tem ainda Tentar pra salvar na direita Quem tem moeda, rapidão, mano Um vai e um fica Não, 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 a gente consegue Não consegue, não Ah, erradura, não consegue, não Beleza Tá em cima, Scarlet Quase derrubar, deu capa aqui Parei, mira, Magão Parei, mira, não Desceu, acho Matou, Magão Não Deitou o elo Volta esse carro Acho que ela tá entroncada, não Boa, é isso 2 e 1, mano 2 e 1 Vai, vai Eu confio, eu confio Quem confia, manda GG no chat, mano Calma, calma Só um, mas não afoba, não Relaxa Vai os dois juntos Cola boneco Coloca a granada É isso Como que esse cara não caiu Tá um tiro Pô, é isso Bora É isso Minha tropa é nossa, mano Quem gostou, manda GG Rapaziada, se embora Tá vendo aí, mano Não doeu nada Espera as granadas É isso, mano Espera as granadas Espera todo mundo Já pode deixar eles em choque Já volto, já volto Bora Simbora, rapadeiro Eu tô gostando Não vai não Galera, quem tá gostando Faz a boa Bora, bora Todo mundo que tá assistindo A live, família Se você estiver assistindo Pelo celular Não ganha quem estiver assistindo Pelo computador Só pelo celular Tá bom Se estiver assistindo pelo celular Aperta nessas estrelinhas Aqui, ó Se aparecer a opção Resgatar de graça Não custa nada, mano Vê se você consegue Aperta aí Vê se aparece Resgatar grátis Faz a boa É nossa, tropa Valeu, Clavir Valeu, Igor Valeu, Santana Valeu, Marciel Valeu, Carlos Valeu, Cris Yeah Garante 100 no Pix Opa Conta as quedas Essa foi a terceira queda A gente deu dois buias Em um quarto lugar, mano Ele vai e vou? Não Ele não vai, não Vou nada Embora É isso aí, mano Embora Valeu, Cris É isso Valeu, Davi Apertou e ganhou 75 estrelinhas Valeu, Charlson Apertou e ganhou 75 estrelinhas Olha aí, família Pra resgatar É só apertar Nas estrelinhas, beleza? Faz a boa Valeu Valeu, Marcos Sobral Apertou e ganhou 75 também Eu e a mulher na praça assistindo Valeu, Jean Um abraço pra vocês dois, mano Tamo junto Valeu, Iranzinho Valeu, Pits Meu maravilhoso Meu gostoso Que é isso Valeu, Maria Lígia Só o mobilador mobile não pode? Pode sim, mano Valeu, Bruno Pelo compartilhamento Bora, 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 bora Vem embora Vem embora Gol Acho que tá gol, né, mano? Gol Bora Ligeiro, ligeiro Ele não vai, não Bora Você tá de batom? Não, minha boca é vermelha Assim mesmo, mano Hum Hum Bora Pronto Bora, bora, bora Tchá 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 e valeu jesse pelas estrelas sim mano espera de granada vocês dois em cima marcando embaixo acabou semana o magão ela apanha o alivio no combador não aberto menino ainda bem que tinha muito gelo mano que ele levou bala viu oi oi a hora a ele deitou também ele ficou bravo falando que o bugou eita lasqueira o outro amor só demorou e a minha maravilhosa minha princesa o fogo volta não volta o jogo do mar do redor o magno o meu tropa eu vou pedir de novo pelo amor do pai vamos mudar a versão do emulador pô não é porque caiu a internet eu não quero é isso michel valeu moreira eita magão apelão magão quero 10 boi a hoje magão para gente quebrar nosso próprio recorde magão tu confia magão seguiu a página eu confio nesse time mano esse daqui não tinha uma seleção e pronto mano eu já tava com raiva agora já tô feliz mano boa mano dá uma pegada que não é que é isso mas aí magão depois botou o batom foi esquisito mas paga motoboy você quer vir tirar o batom não é teste não magão você é porque eu disse não mano aí se eu dissesse sim tu não ia querer não tu não tem certeza magão olha a cara dele lá no chat dele tropa olha lá mano olha eu vou lutear aqui viu eu acho que vocês é mano eu acho que não pode mano não pode troca esse aqui não pode mano voltou magão magno rapaz situação tá feia aqui tu vota pra mim viu já morre logo era para ter jogado assim ontem o time não joga bem no último dia não troca rapaz os caras vão encher o saco da gente mano o cara vai encher o saco mano é isso que não pode né o mistério tá mesmo não mano mas valeu por assistir viu cara vai explodir rafael é o face mano mas assista aí os anúncios velho os anúncios paga internet e a luz mano coisa boa é bota a comida do menino em casa é mano pelo amor deus vai nascer um apelhão vazou vazou e agora diga uma coisa mano acho que eu vamos oremos pelo moto quinha mano para o mês que vem vai ser desse vivo aqui no meu futuro do face mano oi 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 e eu vou estudar programação e até setembro oi 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 e ou mais e ou mais oi e aí eu vou fazer né tem coragem não de pagar tem coragem aqui se tu ganhasse na Mega Sena tu não ia me dar um milhão não depende quantos milhões eu ia ganhar quantos milhões tá valendo na Mega Sena hoje uns 40 eu acho eu na cara viu deu na cara meu maior cara cara deu na cara mesmo então na boca caraca mano é impossível né não que eu já ganhei duas vezes Ah tá impossível ver eu ganhei duas vezes duas quadras já mano cada uma deu 1400 e uns quebradinho não mas o pior que eu tenho eu tenho sorte sim mas eu só jogo quando eu te passei pô e eu nem jogo jogo direto jogo quando eu digo pô isso exatamente exatamente a palavra essa reguei você viu a página mano já tô aqui em poste noque hein mano não tô o corte eu já vi eu já vi um cara eu já vi um cara na minha frente aqui hein ele não vai não tô vendo esquadro na minha frente foi tudo boa galera se vocês puderem para cá mano mas se não puder eu tento correr daqui tu acha mano mano um quadro que uns quatro que eu tenho poste noque não esquadro muito bom de bala tá ligado não tô aqui não tô aqui ainda tô só filmando eles igual o águia mano nem se preocupe e esses caras entraram as três vezes na casa do gol daí eu quero saber o que eles querem cavar eu tô de doze velha mano se a gente entrar na casa ali e três em cima da casa do gol tô marcando lá mano ou tem algum luto muito especial que eu não sei ali doido talvez aí vai fechar por aí pô aí por isso que eles estão aí pronto então já já peguei o raio emprestado deles que eu tô vendo ele um embaixo três em cima e ou eles estão na live sabe que eu tô aqui me telando tá ligado mano ele vai tirar aqui na pizza como é falando foi na ponte a ponte que eu tô chegando aqui eu tô indo reguei a você aí no começo da ponte eu tô aqui mais de um mais de um sim é biblioteca e aí a tropa volta ou não volta e bora 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 você não pegar um cara na ponte tá bora mas só tem um jeito vem comigo então eu sei mas deixa aí mano vem 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 magão eu sei magão a gente a gente volta depois e aí que eu sei lá não nem cheguei ainda não não tô nem tenho medo dele calma 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 aí calma aí já tô vendo o cara eu vou chegar relaxa 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 E aí ele não vai não hora tem que ir arma de luz até ele de rocheiro tem o que de roche aí mano tô 12 velho eu quero saber quando começar o pó quebrar eu vou dar tanto peito nesses caras mano especial e como assim aninha fala ela fala piloto fala Lucas fala Adriano fala Márcia não mas é tropinha vou para carreira da programação que ele não posso ficar perdendo muito tempo não assim graças a Deus mas não vou deixar de vez mas vai ser só uma por dia sabe já não tem muito né Matocan hum hum é já não tem muito não mas é por então tipo assim é uma livezinha por dia e o o restante do dia outra coisa entendeu aí se tiver jogando x-treino lá vai ser a noite senão vai ser o dia Victor Moraes seguiu a página e ele tava na casa do God tá e ainda tão então vamos dar uma roxadinha lá mano tô sem gelo mas eu tenho coragem tem que tem granada aí magão deixa eu ver tem um três jogou joga aí hora um buracão lá tá mano tô doido para dar peito de 12 velha e a galera se a gente ficar enchendo essa gente ficar perdendo tempo aqui demais a gente vai tomar coxa eles são eu acho melhor derrubar um aí Magno trabalho já avança o gel para a gente achar um dois esquadros mano eu queria comprar gelo será que vocês conseguem comigo lá comprar gelo hora vamos passar aqui na toca aqui ó passei aqui Gilberto o Roberto seguiu a página e eu passei aqui também vou falar de novo é meu ping tá 300 tá tá fala 300 Eugênio Silva seguiu a página lá falta quebrando lá vocês tem mina mano mina vamos subir aqui bota a mina pô espera para ver é boa para ficar aqui mano tem tem radinho comigo radinho comigo já usa vai fechar agora vai fechar agora eu tenho 500 moedas para quem não comprou as coisas ainda eu tô com 900 eu vou comprar e 900 jogar meu drop aqui relaxa lá deixa bater assim que eu vou jogar meu drop empunhador sobrando aí eu vou querer eu tenho boca de 12 sobrando mano eu não tenho eu tô de 12 velho ainda mano tá vou jogar meu drop aqui mano pera aí olha onde fechou não é melhor jogar o drop lá não não ali é abertão eu joguei aquele abertão não mas como é que a gente vai chegar lá com 35 vivas que eu tô dizendo entendeu se a gente não voltar tudo aqui ó isso lá por cima deixa que caiu meu drop a gente volta foi olha só 35 vivos a gente tem como passar aqui pelo meio aqui ó para pegar sempre vamos ter um pouquinho de calma é eu não acho que ele vai eu acho que vai dar ruim na hora tem que pegar a gente tá na última hora aí então eu vou então passa a calma passa a calma Magno trabalha essa janela que tu derruba dois aqui é porque eu sou ruim de imagem para esses eu preciso de mira mano eita aprendi do Magno me respeito preciso de mira o homem hora já decide já quem tem que ver se eu desceu Magão você vai ver aqui atrás mano é meu é meu é meu tem carro subindo carro subindo carro subindo carro subindo tá fazendo a mesma rota aqui que a gente aqui ó subiu lá ó marquei mamoco bora bora Magão aí tomei tomei de lá e tomei daqui tô ruxando aqui já tá pera aí mano tá boa é aqui é aqui é o time do velho é o time do velho aí tá aí tô morto aqui tomou ah relaxe Magão derrubou dois relaxe Magão quebra aqui para mim tô trancado joga comigo mano contigo é o barulho dois eles salvar algum ou não eu caí eu caí eu tô no gelo tô no gelo na pedra da direita tem gente tá tem cara na direita Magão cd vem pra cá não relaxa vem vem tô contigo mano eu tô com o nível 3 aqui ó Magão não tô de boa eu tô com a granada Magão fora vamos ruxar aqui galera bora bora tô aqui tô aqui tá aqui aqui moto que tô acho que ele tá aqui no outro quarto não tô vendo não vamos embora seca 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 da direita ele se vale da direita isso aí 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 boa engole 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 que tá aí ó E na minha frente Acabou granada minha Eu sei, eu sei Não tenho mais o que fazer Preciso de gelo Tem cara aqui dentro Calma, a gente precisa subir Todo mundo no mesmo gelo Eu peguei, peguei Fiquei com dois Deitou Eu tenho três granadas ainda Tenho três granadas ainda Relaxa Aqui é safe É casa do God Não, é lá na direitinha Lá em 300 Atrás do meu gelo Cai atrás do meu gelo Boa Não tem nada que nós não chegou Vem, do Patrick Mariel Monteiro Seguiu a página Robson Saza Seguiu a página Cara, tem que parar Matar esse cara de cima, mano Gustavo Gomes Seguiu a página Não, não, não Não, não 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 Embaixo 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 Boa A gente vai ter que atrapalhar eles, Magão Não tem o que fazer, não Eles vão ter que A gente atrapalhar eles Ele atrapalha a gente Porque os caras estão mirando aqui Tem quanto de ele, Magão? Eu com dois Só Com três O J Tá aqui embaixo Aqui embaixo Vem cá, vem cá, vem comigo Tá sem gelo, Magão Dá Bora, 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 bora Morrendo gás Relaxa Vai-se embora Ai, não consegui botar uma merda de um gelo, mano Vacilei Nem terceiro lugar a gente pegou, mano A gente demorou muito pra fazer isso que a gente fez Não, mesmo se a gente não tivesse demorado, Riguei A gente teria morrido do mesmo jeito, mano Porque, porque, porque É aquilo que a gente sempre conversa A gente fez de novo agora Eu acho que, mano Eu acho que, na verdade Eu acho que, na verdade Não era pra ter feito isso, mano Era pra gente ter tentado subir de baixo pra cima mesmo Porque, tipo assim Sempre esse canto, Riguei Que é arrudeando Sempre tem squad marcando, pô É, tem squad marcando Sempre tem muitos squad marcando Nós saímos de um lugar que a gente ia Tipo assim Galera Todo mundo que chegou na live agora Presta atenção, mano Quem chegou na live agora Quem chegou na live agora, mano Presta atenção Aperta nessas estrelinhas Se tiver assistido pelo celular Se aparecer a opção resgatar grátis Manda pra nós Não custa nada, mano Faz a boa Todo mundo Aperta nas estrelinhas Se aparecer resgatar grátis Manda pra nós Então é só decidir Só demorou pra decidir, pô Mas Pelo aberto lá embaixo A gente ia levar Eu, eu, eu Assim A cal que eu achava que era certa aí Que eu tava chamando naquela hora Era a gente acalmar um pouquinho A gente Ó Vacilei, vacilei A gente acalmar um pouquinho A gente acalmava um pouquinho ali na casa E pegava escola depois Ali pelo meio Quebrando, tá ligado? Debaixo pra cima Não, a gente não tava na casa que compra Aí a gente esperava bater Ficava lá de boa Escola, pronto Sara Pereira Sara Pereira Seguiu a página Opa Deixa eu agradecer aqui Valeu, meu amigo Matheus Pelas 75 Valeu, Atila Valeu, Luiz Valeu, Adriano Valeu, Gabriela Pelas estrelinhas Jota com a posição em sexto É, tropa Entendê Bora aqui, bora, família Ficar no meio da treta é terrível Pois é, João Por isso que eu digo, mano O ideal Aumenta a calda de esquadra Não tem como, meu amor Eu aqui não tem como, não Da outra vez Relogar aqui a mão na tela E escola provavelmente poderia ter É porque, assim A gente tem que botar na cabeça Que o jogo tem pouco loot E, tipo assim Sempre o ideal Essa vez eu concordo com o motor Tipo Não é nem por isso, Mago É a gente pegar um canto Que tenha cover Sempre pegar um canto Que tenha cover Pra gente não gastar muito gel A gente Mesmo que tivesse ido na frente Arrudeado A gente não ia ter cover, mano A gente ia ficar aberto A gente jogou Numa incerteza muito grande, mano Se tivesse um time 2 Marcando ali no morro Ali na onda A gente subiu Sem tomar um tiro, pô Se o time do Pacheco Tivesse mais avançado A gente já tinha morrido ali, pô Entendeu? Eu não consegui Mas aí não tem como adivinhar, mano É isso que é o problema A gente sabia que tinha cara Pra esquerda Valeu, Erika Pelas estrelinhas Bora, bora A gente viu Botar lá embaixo E não, mano Jotinha acabou com vocês? Não, mano Jotinha morreu antes da gente Como é que ela acabou com nós? Informação Que tinha um squad na casa do God E um squad na casa de dois andar Beleza Oito caras Tinha 35 vivos, mano Exatamente A gente deu um vacilo muito grande, mano Papo reto Porque assim que nós saiu Nós tomou tiro da casa do God E do time do Elo Que já tava chegando A gente demorou Aí beleza Não, mas não, Reguinho Porque tinha 35 caras vivos Numa safe daquela, pô Tipo, ninguém tá em um canto só, não Tá ligado? Quando a gente passou naquela caulada Da ponte A gente passou lá pela casa verde Voltou Passou por trás E etc Valeu, Elaine Pelas 75 estrelinhas Tamo junto Do que Quando a gente voltou Tá ligado? E a gente não tomou nada Ou seja Nossa informação todinha Era naquele local Que não tinha Ninguém Aí a gente A gente pensa Ah, mas eu não tinha informação lá da escola Mas a gente tinha informação lá de trás Que a gente passou Não tinha? Sim, mas que passinha É um detalhe A gente tem que fazer o seguinte, mano Cada um da sua opinião de Carl E depois o Magão decide Depois que ele decidiu Não é bom a gente ficar nesse negócio Eu acho que é errado não Porque a gente fez isso agora Por isso que a gente perdeu o tempo, tá ligado? Tipo, eu dei a caul Reguinho deu a caul Aí Ele demorou a decidir no Carl Aí ele decidiu Aí o Magno disse Não, eu acho que dá errado assim Tipo assim, dá a opinião Nele decidiu Vamos seguir Porque qualquer caul Que a gente tivesse seguido Logo Seria melhor do que o que aconteceu Ficar indeciso Eu tenho certeza Que a melhor caul Foi aquela que eu dei Porém Só demorou a decidir Só isso Tá ligado? Porque A caul Fala, fala Não, o Bagão Tá falando que É justamente o que eu falei Pô É só demorou Sim, Magão Ah, vamos focar na play agora, tropa Tá com ping ruim ainda, Magno? De lá, vou tentar morrer Pra pegar outra coisa Mas em si Deu bom a tua ideia Porque Querendo ou não Tinha muito cara pra pique Coisa que não tinha como adivinhar Mas devia ter muito cara lá pra cima da pique Porque em Puxinoc De lá, a Inglary seguiu a página Aulinha Soares seguiu a página Fala Se a gente não fosse Pela direita O time do Ela Não seria morto Em primeiro lugar É, isso é real É Em segundo lugar Ele estaria Na parte de baixo Com a gente Deixa eu abrir um aspas aqui Ô, Magão Cara Se ele O time do Ela Foi exatamente do jeito Que a gente fez Tá ligado? Eles fizeram a mesma lição Sua batalha Seu estilo Provavelmente Deve ser uma Uma das melhores Tá ligado? É possível Não, mas ali foi top Também Com nós debatido Não, agora sim, Magão Falei pro Rei Guia Tipo assim, ó Todo mundo Passou a calma Todo mundo deu sua opinião Decide logo Não é Se um Tipo assim Se você decidiu Não venha dizer Eu acho que não Não Todo mundo deu opinião O cara decidiu Vamos seguir Porque nesse vai e vem A gente perdeu tempo Pra cacete, mano Edson Rodríguez Muito Seguiu a página Tem que ser Uma parada unânime Aham Não, Magão Mas aí você é o capitão Você que decide Tem essa de unânime Não, mano Tipo assim A gente deu a opinião Eu dei a Milga e deu a dele Aí você decide rápido Não tem essa não Beleza Não, beleza Então Vamos lá Se der errado Ou deu certo A gente só não quer que você demore Bora Boa, boa, boa Tem que ser assim Tem um coquinho ali Pega aí Vai nesse coquinho lá Bora Focou minha tropa Mas é isso, mano É tipo assim Pra morrer o assunto Eu acho que é só A parada de decidir Ah, mas tem essa rotação aqui Quer ir? Bora Então já para tudo que tá fazendo Vamos rotacionar Porque A gente deu sorte De não ter Tipo Batido muito Com muitos squads Pra não ter morrido em sanduíche E é o que acontece Tem 35 caras vivos E a gente fica andando no meio do mapa É o que acontece É sanduíche É só isso que acontece Rapaz Eu dei um satisfatório Na escala ali de 12 velha, mano Bonito Ela pegou costas Pino tudo, mano Minha sorte foi essa Que ela pinou tudo, mano Galera VSS Se alguém tiver Achar Me dá um salve aí, mano Caraca O lute na partida passada De Brasília Que tava GG Moto Atualize o placar Você tá sabendo No placar aí Não, não A pampa hoje Tá de folga Ai, durei Hoje eu não faço ideia Que isso, Magna Não tem condição não Existe lag? Já ligou? Já liguei Não adiantou não Situação tá feia aqui Mano Eu achei que tu não ia fazer nada Na partida passada Mano, engraçado É que tu morreu Aí uns dois segundos depois Tu morreu Saiu um gel Digo Oxe, o Reguinho tá do lado dele Que botou gel Explica aí Explica pro pessoal das lives Galera, é o seguinte Ó, a gente sempre faz Uma pequena análise É... Escuta aí, galera Não muda A gente sempre faz Uma pequena análise Pra ver o que é que Poderia ter dado certo Pra em outra ocasião A gente não cometer O mesmo erro Tipo, isso quase nunca funciona Porque nós ainda Continuamos errando Só que é algo que Pelo menos pra desabafar Um pouco Tá ligado? De o que poderia ser feito Tipo, ter ideias E na próxima vez Se a gente tiver Com pensamento Todo mundo Com pensamento Ligadão A gente vai tomar Atitudes melhores Pra trazer duia Não, mas não existe Isso não, Magal Ninguém É que acerta Depois de uma vez E já acerta Não é assim não Exatamente A gente tá em constante A realizado Então a gente precisa Dessa, entre aspas Discussão Numa boa De botar as ideias De expressar as ideias Eduardo da Silva Seguiu a página Tá ligado? Pra poder a gente Se encaixar Como um time Entendeu, mano? Isso daqui Que nós estamos fazendo agora É só Jogar uma conversa Do que poderia ter Acontecido ou não Que é algo ideal Pra que a gente melhore Entendeu? E vocês do chat Também com educação Vocês podem votar também Ó Eu concordo com o Regui Tá entendendo? Ah, fulano Concordo com fulano Vocês podem dar ideia Tá, tropa? É, ah Ah, Magão Vocês poderiam ter feito Não, vocês poderiam ter feito O mais básico Pegado ali e tal É, não chuta o balde Aqui na minha live, mano Acontece muito isso Graças a Deus, mano O povo aqui Ele bota a bola Você poderia ter feito isso Tem que ter um limite, velho Porque depois que acaba a partida Todo mundo Devia saber o que sabe Seguiu a página Tá ligado? É, porque vocês tem que Tem que se pôr no nosso lugar De agir como se fosse na hora ali, velho Porque aqui é a hora e agora É o profeta Não pode ser o profeta do passado, mano É, boa, Matoca Caraca, irmão É, o profeta do passado Não pode Não, eu quero não, Magão Obrigado Esse Magão tá É, esse Magão Tá meio assim, tá Não, mano É, esse Magão Quer que eu tire o batom De lá força, mano Que diabo é isso, doido Eu só tô testando Digitece pro Magão aí, tropa Digitece aí, mano É, eu tô ligado, viu Esse Magão tá escandinado hoje, viu Não tá só insistindo, mano Levar o Motoca Pra dar um rolé de civicão, mano Ah, obrigado, viu Bora Chega, Motoca Chega Deixa esse padrão aí pra nós Já tô 34 já, pode jogar Valeu, Motoca Só o cara Eu tava só testando, mano Relaxa, tropa Ó, tem carapina aqui Alguém quer? Eu tô de ver, SS Eu quero, deixa ele ver mais Eu tenho um chip pra tu, Motoca Não, tô de boa Já tô 3 chip já Tô com 2, 4x e 2 coronha 3 Só coronha não Empunhadura 3 Não Estoque 3 Estoque 3 sobrando Estoque, estoque, estoque Estoque Eu quero também Eu quero também Ó 4x e estoque aí, ó Empunhadura 2 Alguém quer? Fortalece, gente Fortalece Geral de dando likezão Tá só testando esses caras É, mano Bora Galera, deixa o likezão Rumo a 3kzinho Oh A 2kzinho insano Vixi, mano Caraca, faz muito tempo Que minha live não bate 3kzinho Mano, ia bater a minha live domingo 3kzinho Mas aí eu tava cansado Não completei as horas A minha também A minha domingo bateu 2,800z Qual foi o máximo de like Que a live de vocês já bateu? Depende Na hora ou viralizar De viralizar Arlezon Félix Seguiu a página Vem, Magão Espere só um minuto Ah, tá O Itachi ganhou Ganhou um apoiador Vem, Magão Mas é de De viralizar o normalzinho Assim, ao vivo Ao vivo, ao vivo Ao vivo Máximo 7 7 mil, caramba Isso foi em outubro Acho do ano passado, mano Eu acho que o meu máximo de like Que eu já peguei Foi uns 4.500, mano Quase que eu choro De felicidade É bom, né, mano Você vê um monte de dedada Chegando, né, mano Muita dedada, irmão Opa Fechou pra nós, Magão A cal é aqui, Magão Você se garante, Magão A cal é aqui, ó Presta atenção Aqui, ó Não tô vendo A ponta azul, é? Ali é a igrejinha, mano Eu acho que a igrejinha Vai fechar pra lá Viz, mano É a boa Mas a gente vai marcar aqui agora Agora é a decisão pro líder Bom, maltoca Nós podemos ficar na Me ajuda aqui A roleta moeda aqui Vamos lá, rápido Depois que começou Os abatons O homem tá mudando Que é isso, Raí Obrigado pelas 75 Ação 80 não é proibida? Ainda não, rapaz E vocês, tropa Vocês do chat Qual o máximo de like Que vocês pegaram Em uma publicação sua? Digita aí pra mim, mano Sim, mas me diga uma coisa Como é que vai ser o bagulho aí, mano A gente vai pro meio lado da safe logo Ou vamos ficar marcando as pontas? Tô de boa O Magão tá levando bala da ponta Magão Não, não sou eu Não sou eu Tão vindo, tão vindo Vou continuar roletando, motoco Ai Liga aí Coquinha, coleta e quatro Comprei Gross, alguém quer? Fala rápido Não Ele já deve tá encostando, Magão A atividade Peguei Vamos recuar aqui, motoco Vem, vem, vem Tô trocando, tô trocando Tô trocando Tô tentando pegar o resto, mano Quer? Então bora Aqui, ó Joguei direito Joguei direito aqui Casa verde Bora colar Ele tá sozinho, aparentemente Mas tem uma squad no morro Cuidado Ele deve acessar e muita nele, mano Mano Eu acho boa A gente ir lá Bora Bora, bora Aqui, vem cá, Magão Vou fazer a granada que você passa Contigo, Magão Bora Pra ele não curar Tem dois embaixo Salvando Vai, vai Segura, segura, segura Que eu tô Aqui, ó Ficou um tiro, hein Não abre lá pra baixo, não Relaxa, relaxa Não abre lá pra baixo, não Joga de longe Joga de longe Healy joga de longe Healy joga de longe Cadê os bacanas? Aqui embaixo Dois São dois Bora, bora, bora Todo mundo Sem vida, sem vida, bancado Jogando com o Motoka Rocha, rocha, Motoka Quebrou Estou bem aqui Estou bem aqui Estilo, paga Já foi, já Tirando depois Que acaba a trocação Boa, bacana Boa Saudade do Zip Lag, hein Não, eu tô com Zip Lag Ixi Tá off Eu vi alguma coisa Caindo ali Pra casa de baixo Casa branca Bora É isso, mano Isso, confia, pô Viu os caras Tretando Sem medo A gente é trem-bala Foi todo mundo Pacheco e o outro E a gente 4v4 Dá uma pisa Imagina a gente Pegando assim, mano Pois tem Jogaram na calma Muito bem Aprovado Quero granada, mano Ficou 2.200 moedas, mano Não, relaxe Compra coquinha AW aqui, mano Você já comprou AW Compra aí, Rigg Não precisa roletar mais nada Me dê granada Eu quero granada Quem tem granada? Tem a 7 Jogou até o drop Pensando que era granada Essa mesmo, mano Galera, temos duas opções Temos duas opções Casa amarela aqui Pra marcar a vinda deles ainda Ou pegar logo o meio Tá vendo, ó Ai, tomei, tomei Tomei da do Da do De onde, Magal? Passa calma Não sei de onde Casa rosa, casa amarela É, boa, boa Linda, linda, linda Eles falam de ir lá, não, gente Vamos atrasar Olha, uns marcando aí, ó Tô vendo o cara lá em si também Em cima, na esquerda Tem cara também Eles estão na casinha ali? Não, né? Não, do outro lado Não, acho que eles estão lá pra baixo Lá na casinha lá embaixo Ei, mano, agora coragem do Jota O pau quebrando, mano O pau quebrando Um 4x4 insano, não E ele no analógico Esperando atirar, mano Na hora que ele abriu No analógico ali Esperando atirar O Magno, deu uns 50 peito Nela ali em cima do morro Onde eu achei? É sim, David É campeonato duelo todo dia, mano Agora é o Ele lá sim, Magno Ele lá sim, ó Esperando atirar de blau blau Aí na hora que eu ouvi Tu tá, 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 tá Onde eu achei? Eu, 1p3 Com 3 chip Quer magsete? Quero Não, 3 Empunhadora 3 Dá A2, tem não? A2? Que isso, Magno Pegou minhas balas tudo Empunhadora 2, eu quero Mano, eu não tô vendo nada Tem nem empunhadora 2 não, vocês? Eu não peguei balas nenhuma Eu peguei de 2 Eu tenho empunhadora 2 Eu tenho empunhadora 2 Jove, jove Caraca, o Magno Mão de cola Pegou minhas balas tudo Dá 1, filhão 15 gelo aqui eu tô, hein? Não, foi eu não Porque eu tô sem SMG Tem um bacana aqui comigo N, E, N, E Aqui embaixo Só 1, V 2 Marquei Tá, relaxa Tá fechou pra nós Não precisa ir, mano Lembra que eu disse Que ia fechar na igrejinha, mano? Vai ser lá mesmo Mas não precisa ir É no Rai, não Bota a mina aí nessas casas Pra ninguém rushar pelas Nossas costas, hein? Não Galera, quem confia No terceiro buia de hoje? Digita GG, minha tropa Não, Zé Costinha não Aí, Magão Zé Costinha não Ele atirou na gente Lá da ponte É, é verdade Ele sabia que a gente Tava lá Aí ele achava Que a gente não ia Avançar neles Ele sabia Ele atirou em mim Lá da ponte Ele e o cara Fizeram gelo pra mim E pro Magão Agora ele achar Que a gente não vai avançar Vendo eles trocar É brincadeira, mano Não existe isso, mano Ele sabia que a gente tava lá, mano Cola aqui, cola aqui, cola aqui, mano Cola aqui, mano Aí Boa, boa Abaixa, abaixa, por favor É isso aí, mano É meio esquisito, né? Mas, né? Tô me confiando aí, né? Que ela é um cara decente, né, mano? Isso aí, mano? Abaixa, abaixa aí, Magno Não, acho que vai ser a bradeiragem Não, chega mais pra cá, por favor Eu tenho 3.700 reais, mano Aqui, se você quiser Não, não tinha não Pra mim, não tinha não Pra mim, tinha Ah, então é bugado, Reggae Tá travando e lagando O meu também, mano O meu FPS tá caindo pra 60, velho Mano, ninguém dá um passo Final da safe vai ser bonito Vai ser bagulho doido, viu, mano Quanto gelo vocês têm aí? 15 5 5 6 15, motoca Eu não ofereci porque você tá lagado, né? Senão eu tinha oferecido, mano É verdade O cara descendo aqui na casa rosa Boa Gui, tá sozinho aí, velho Relaxa, relaxa Ele tá de boa, Reggae Ixi, fechou pra nós Tamo safe, Magão Vai pra onde? Ah, eu sei Mata a gente aqui, ó Deixa eu ir trabalhando aí, mano Deixa eu ir trabalhando Magão, vem pra cá Pra gente dar peito nesses caras Na hora que eles passarem, mano Eu tô vendo aqui de cima Eu tô em cima da casa rosa Galera, mira aqui Tá roxando Vou fazer granada Boa Deitei dois na granada lá Deitei dois Deve finalizar Já foi todo mundo da esquerda aí Foi todo mundo já Relaxa Ele passou aqui pra igrejinha Eu deitei Eu tinha deitado um Ah, então vamos passar Vem cá Calma, calma Tem um na esquerda Pro esquerda Dois na igreja Tá, vou jogar granada na igreja Vem É isso, motota Jogar granada na igreja, mano Aqui, deitei um na igreja É nossa É nossa, minha tropa Receba Manda aí, GG Treba o coração Foi, vai Receba Ora Bora, bora, bora Rapaziada Eu vou relogar de novo Eu vou relogar com Depois dessa, mano Eu vou relogar Valeu, Ramon Obrigado pelo Pix Tamo junto Tô entendendo É nóis Bora, bora Galera Todo mundo que tá na live Não esquece Você vai entrar na live Do Motoquinha, maninho Você que tá assistindo a live Vai apertar nessas estrelinhas aqui Se tiver assistindo pelo celular Pelo computador Não precisa, beleza? Aperta nas estrelinhas Se aparecer resgatar grátis Manda pra nós Essa é boa É a tropa do M, minha rapaziada Motoquinha Mister Gui Magão e Magno Novo skin de granada Drop do Motoquinha Você viu, mano? Joguei até meu drop, mano Joguei até meu drop, mano Valeu, Janderson É nóis, tropa A nossa cal é Brasília Eles atiraram na gente Usando a caixinha E depois começaram a trocar bala no morro Eles achavam o que? Que eles iam trocar bala E a gente ficar de boa, mano? Tá ligado? Ah, não, deixa os caras trocar bala A gente vai ficar escondido Não, mano Eles trocaram bala com a gente Começaram a trocar bala Meu Deus E agora ferrou, mano Pó, 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 pó Hein, hein, Magão Os caras estavam dizendo Eu digo, mano A nossa cal é Brasília Eles botaram o gelo pra gente E ainda tão reclamando Que a gente pegou a costa E a gente vai dizer o que não, meu senhor? Eu vou chorar, mano Lágrimas de crocodilo, irmão Eu vou vendo todo canto Que eu duvidar que é o Jota A gente vai caçar essa galinha A gente vai caçar, mano Essa galinha Jota é uma galinha E os caras brabo comigo Eu matei cinco na granada nessa Os caras, mano Uma toquinha lá Só mata na granada O Jota e o Elo É tudo galinha, mano Tudo corredor, o Bell, mano Ei, mano, granada linda aquela Pra salvar o magão Na hora que o cara pulou Caiu dois na granada Pau Caiu pulando na granada, mano Agora essa parada aí Joguei uma granada na igreja Que isso é isso, irmão? Mandar pro seu castelo, rapaz É, mano Rapaz, foi mal, mano Foi mal, mano E ainda matei dois lá, mano Matei não, né Um deitei e o outro ainda saiu Ei, mas fala tu A leitura dá safe A leitura dá safe Tá boa ou não tá, minha tropa? A leitura hoje, mano Só tá fechando o que eu tô dizendo Jonas Lima seguiu a página É, bom demais, mano Galera, diga a verdade, mano Quando a gente, quando a gente Quando mata os caras na granada Ele chora muito, tropa? É que eu não vejo a live depois, não, mano Tu vê, Magão, não? Sua batalha? Ele chora muito, tropa? Então, canta assim Quando a gente ficar junto Tem briga Quando a gente passa a motoca Pula a motoca Quando a gente fica junto Tem briga Bora Olha, presta atenção na Cal Presta atenção na Cal Ninguém, não? Já, já tá de boa Motoca, confia na Tato que é 52644? Não 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 Eu também não confiava, não, né? Eu queria, pelo menos, vocês confiaram Ih, rapaz, eu acho que é Todo F que voltou pro lobby Ih, será? É, velho Tá logando no outro emulador Eu, Andrei, aí? Não No lobby, eu não sei Alguém viu se ele entrou no lobby lá, gente? É importante que ele entrar no lobby Aqui, aqui na partida, não Não, não volta mais, não Aqui Aqui é, aqui é Orar pra gente Dar um boi aí Bem tranquilo, mano Mas se ele entrou ali no lobby Ele consegue Consegue, tu acha, Rigg? Mas se ele voltou pro lobby Lá na tela dele Ele não volta mais, não É, tem isso Mas como ele tá lagado A gente não dá pra Colar nada Tipo Esses bugs assim Pode começar um boi Aqui você não vê Aqui as outras Mentem Não Vocês tão achando o chip aí? Aqui, velho É, baseado, já era Por favor, amanhã Magno, magão Não, eu tô no BlueStake 5 aqui Ah, tá no 5? Não, é agora Eu loguei no BlueStake 5 Não sei Mas amanhã, mano Tenta configurar a Sense direitinho Pra jogar sempre no 5, pô É o melhor É nada Eu tô jogando no 5 Eu tô jogando aqui no 5 No Ultra de boa, mano No Ultra? Sim, aqui, olha a minha live aí Olha a dinha aí Pô, a minha aqui é no suave Se eu botar no Ultra aqui Fica bonitão, mas também Aqui, ó Aqui, ó Mais lagado que não sei o que Abre tela pra ele aí, gente Abre tela pra ele aí, gente Deixa eu abrir aqui, peraí Minha tela morpê RFMB seguiu a página E aí, deu certo aí, Magno? Tá horrível Tá vendo aí o gráfico, Magno? De boa, né, ó Não Não Mais ou menos Mais ou menos Bora, bora, tropinha Eu não comprei gelo, mano Não comprei gelo Tem moeda Tem moeda aí, Magno? Não dá pra comprar gelo? Tem aceitamento, Motocou, não? Não, quero não Eu quero ficar aqui pra gente ir pra cá, mano A nossa cal é A nossa cal é pra lá, mano Acho que fecha pra lá Ele jogou aí no bolso 200 moedas, não chama o Magno A gente vai pra onde, mano? Tô aqui esperando Vamos pegar um mês de safe, mano Pra gente ficar numa casinha de boa A gente não vai ruxar nessa A gente tem que pegar a casa Porque a gente tá sem o Magno Vamos pegar aquela caixinha ali, então Eu me trouxe sem Ô, Gui, se você abrir tela, dá ruim? Porque a do Motocou tá dando uma extravada Então, véi Eu acho que pode ser que dê ruim Porque deu aquele problema ontem, véi E foi quando eu fechei o meu negócio Abre lá, Magão, então, pro amigo Eu apertei F11 e aí travou tudo, tá ligado? Só um segundo Rapidão, deixa eu só Aí eu tô fazendo o máximo Pra não fazer isso, é o máximo Ah, o Rei Gui Quando o Rei Gui tem a tela aberta, né? Pera aí Tem, tem a tela aberta Pô, não precisa não Eu vou ter lá Abre pro Magno aí, Magão Não Ei, bora, bora, bora Bora, bora, bora Essas casinhas verdes aqui, por enquanto, ó Aqui é boa pra segurar a rua Leandro Silveira seguiu a página Mano, caiu um coquinho aqui Tem um cara aqui Tem aí, Magão Onde? Eu vou tentar atirar nele É esse aqui? Ai, ai, ai Eu roubei Tá Caraca, só bait, irmão Vou lá, finalizar ele Não, relaxa, ele tá marcado Enemies, vale Eu sei, eu sei Eu vou finalizar ele Eu quero o luto dele também, mano Tem a gente precisa de luto É isso, deixa o luxo do cara Carlos Henrique seguiu a página Ele tem a pouquinho ou não? Você pegou um pouquinho, foi boa Vocês tem chip aí? Eita Pode fechar a tela, ô Magno Pode fechar a tela, cuidado Vocês tem chip aí ou não? Eu tenho Eu tenho Vai ter um drop-laste Lá, vamos pegar essa casinha Vê por enquanto É bom pegar esse suprimento Tá aqui, ó Vamos pegar o suprimento Bora Eu tô sem Duas granadas motokas Tá Eu não tenho como pegar esse suprimento Porque eu tô Eu tenho um ganchinho, relaxa Eu vou subir Mas nem mim não Eles tão brigando lá em refinaria Beleza Eu vou jogar aqui Que tem outro aqui ainda Eu tô brigando Tão brigando eles Se vocês quiserem a gente comba Mas eu vou esperar Vou subir, vou subir então Calma aí Ateira ou não? Tô com a mira na cabeça dele Anthony Rosales seguiu o time Vai ruxar? Deitei um, não Consegue ficar boa, Reguinho Vou parar a mira aqui Por causa da dança Eu vi dois caras Em ruínos aqui na live Ele tem muita marca do camuco Ah Pare a mira aqui Por causa da dança Ele troca Beleza Estou escutando alguém De Silenciado aqui Tem duas granadas lá em cima Eu não consegui pegar Bora galera Bora galera 10 pontos Eu ia fazer a boa No time da gata Tomei lá da ruína Lá da ruína Porra aí é foda Né mano Cara não vamos deixar subir não Sai daí não Maldão Se pá Tá em ruína eles Os dois caras Deu a cara no fundão Tem que ficar lá em cima É tem que subir já Eu acho que foi lá no meu Eu acho que foi lá no meu Eita porra Se vinha logo eu tocou velho Não tem como não Não tem como não Não tem como não Da esquerda Vamos sair aqui Vamos sair aqui pela esquerda Reguí Tá vendo por aqui ó Eu tenho dinheiro pra salvar o magão Eu tenho dinheiro Bora bora lá gente Aqui de gancho Tá de banche Bora Acho que saindo da renda já né Já Tá Tá com quantas moedas Reguí Mil Eu salvo Vai te dar o dinheiro Pra o magão Comprar as coisas Magão Tu não vai cair no lute lá não Magão A gente vai lá depois Vai aqui com a gente Você compra aqui na lojinha E depois a gente vai lá Comprar um ump Eu já comprei tudo Não Você vai comprar capacete Colete ump Eu consigo te dar uma Empunhadura dois Pra ump É Relaxa Vamos lutear aqui Vamos jogar na manha A gente precisa só pontuar nessa Joga o nível aí pra ele Jogou quantas Vou jogar aqui Cadê Vou jogar mil moedas pra você Magão Tá rico Boa Eu vou ver se tem alguém aqui Pelo comandante Hamilton Pega o suplemento aí Reguí Caixinha Poxa O boneco bugou aqui em cima Heading to supply Tem pistola Não procura não Compre aí Compre aí Também não Por que não tô Por que tão em três O Magno A internet caiu Mano Aí bugou Aí não entrou não Fica parado aí Magão Pronto Comprou tudo aí Magão Comprei Bora Toma empunhadura dois Pra ump Aqui ó Mota o gelo Mota o gelo Ó Três gelo aqui pra tu Magão Embaixo Pera aí Pera aí Tô Acho que é Não precisa Ah Ó Jogar gelo Magão Um, dois, três Tá morrendo Cadê o hipode aqui? Tá comigo E o gelo? Eu tô com cinco Ai cara Valeu Italo Bora todo mundo Tropinha Todo mundo Vamos separar não Nosso luto Nosso luto Quebra 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 Deitei mais um Cadê o minhas balas Cadê o minhas balas Deitei dois Calma que vou curar um Ah deitei dois Relaxa Vida comigo Ruin Vai entrar na casa Sem vida Tá marcado Camoco Entrou na casa Tá marcado Camoco É isso Vou deixar Vou deixar aqui dentro Eu já tô bem de luz Eu já tô bem de luz Eu já tô bem de luz Não peguei Não peguei Eu já aqui Caraca Os caras pegaram o motoka Na croco E morreu Esses caras é horrível É Motoka não é fácil de matar Não mano É Galera Como é que vocês estão Com um pouquinho Já Vou comprar Vou roletar aqui Posso roletar Vamos querer alguma coisa Deitei um Peguei cinco gelo Com um gelo Estou com um quinze gelo Quinze gelo e cinco granadas Comprei um arambão aí Peguei um arambão aí Dropa as moedas aí Por favor Toma Arambão tá aí Ou vocês pegaram Dropei aqui Margonzoso cara Bora Bora Galera Onde é que fechou Lá em playground Não tem troleza pra lá não mano Tem não Lançador pra lá não né Aqui na tora mesmo Não tem Deja Cadê eu Comprou no futuro Vou comprar um novo futuro aqui Comprei no futuro Pegou Andando já andando já Peguei Peguei não Peguei não Vai pra sento Calma mamã A gente ta em três E tem luta A gente tem que ir beirando Não tenho o que fazer não Tem trinta vivo É aqui mesmo mano, aqui de frente Vocês estão de ganchinho, vocês estão de ganchinho Não, eu não tô Aqui na minha frente, tá na minha frente Não atira, não atira, não atira, não adianta Aqui tá safe mano, se tiver muito A beirada sim A beirada tá safe Tão de ganchinho todos né Não, eu não, ele tá, esse cara aí tem Não O cara não tava não, de ganchinho Tava não, tava não Tem um cara aqui embaixo de mim Comba ele aqui ó Não tô vendo, não tô vendo Tem mais um ou não Tá um tiro Ah, eu botei pra garantir, você é deus? Thanks Tem que chame cura? Não Deitei Deitei Quebra aqui, quebra aqui Vou quebrar, vou quebrar Mano, por que que meus todos não são feitos mano? Vou aumentar pra 100 essa porra aqui Os caras já explotaram nós ali embaixo viu mano Ah, onde é que eles estão? Lá no 75 A empresa dá um jeito de descer mais um Vamos ter que descer direito aqui eu acho mano, não sei Não tem ideia Eles tão mirando em nós, eles tão mirando em nós magão Provavelmente não dá pra ver não Mas eu acho que não dá pra ver não, tá? Deixa eu ver Ó lá, tão brigando lá Aqui ó, vem por aqui, aqui ó, não perde vida não magão Aqui ó, encostado E cura um, cura um, calma Cura um, cura um, espero reguei Tô descendo Só vai, só vai Quando eu não levei bala eu tô descendo Ai tô tomando Tomei, botei dois gelo logo Ah, beleza Mano, muito cara atirando na gente Ai, tô meio da W Não, vou botar o gelo pra gente passar, ó Meio, monta um, cura, segura Deitei Ah Mano, eu consegui eu passar, mano Basta deitei um lá, mano, passa Entra na casa, mano, entra na casa que tá safe Passei, passei Quanto gelo você tá, magão? Tô com três, ó Ah, vou te dar mais dois, toma E aqui, magão, aqui Cara na esquerda, tem cara na direita Veja que Deus quiser Vamos tentar pegar um, pelo menos, no terceiro lugar, magão, aqui É o zero matou o sagar Deixa eles brigarem, mano Deixa eles esquecer nós Não, não, eu tenho um super kit? Não tenho Tá quase safe, magão, tá quase safe Ah, calma, agora A gente marcar a direita pra não tomar o rush Esses caras não vão sair daí, tá ligado? Sim Marca a esquerda que eu marco a direita Cuidado pra não cair, mano Tá Não tem ninguém a minha direita, eu acho Ninguém vai cair Tem sim, tem um squad na sua frente aí, magão Não, na frente só Mas eles estão na safe, tá ligado? Tem uma pistola, tem uma pistolada? Quero, pega duas Outra coisa, tô com um kit só Tá com um kit? Eu vou te dar, toma Ó Dois kit e tá com um super kit, tô Nenhum, nem um kit Eu vou te dar um super kit Joguei dois kit pra você e um super kit aqui Pegou? Peguei, peguei Os caras tão brigando lá Esses caras da casa aqui vão marcar nós Amaii, magão, presta atenção Presta atenção na cala É open Joguei um drop É de open, tá bugando pixel Nem bota a cara, magão Tá de pixel bugado pra cá Lá, chega aqui não Tem esse R7 Calma, tem outro meu drop, tá aí, magão Tem cara à esquerda Diego Queiroz seguiu a página Nossa, que os caras da esquerda e da direita Marcou nós, motocon Os caras tá vivos, Jota? Uhum Stop, é isso aí, tropa Volta até aí A barra é incrível Tá acumulada Mayocon Vair Se você A barra TRIPLE KIL Porra, a família é foda, hein? Digitar essa aí, mano. Oi? A gente virou o centro das atenções, mano. A gente acertou um amplo efeito. O Mag não caiu, galera. Não tinha o que fazer, mano. A gente fez o que deu, velho. Só torcer papelão pra mim aí, esse jogador de clássica. E é capaz de dar, viu? O cara já morreu. O cara já morreu. Boa! Apeludo maravilhoso! Vai na live do Apeludo lá, minha tropa. Apeludo maravilhoso. Vai lá, tropa. Todo mundo, mano. Vou passar lá agora no Apeludo. Todo mundo lá na live do Apeludo, mano. Ave Maria, doido. Todo mundo lá. Apeludo maravilhoso. Sim, bora. Ai, ai. Mano. Jesus amador, orar agora, hein? E aí, Mag? Vai ou vai? Orar agora, viu, menino? Todo mundo na live do Apeludo. Vamos lá, vamos lá na live do Apeludo. Bora, bora. Todo mundo, mano. Passar aqui, ó. Aleluia, jogador de clássica. Boa! Aê, pô! Jogador de clássica. Cadê? Deixa eu comentar. Aê! Eu não tô achando a live dele. Deixa eu entrar aqui na moda do... Jogador de clássica. Vou dar uma flodada lá agora. Bora. Muita gente lá, hein? Que que é isso? É, mano. Aí, ó. Subiu 200 na live do... É isso, mano. Jogador de clássica. Paulinho e o cabelo. Seguiu o Apeludo. Quebraram, quebraram isso aqui. Passaram muito, mano. Passaram muito. Aham. Embora, tropinha. Cara, Souza, seguiu a página. Galera, tem que falar. Vim pela tropa do M. Fala, Pampão. Fala, Tom. Fala, Lucas. É o M. É o M dominando o mundo. Tá ligado. Vamos lá, dos caras motocas. Tá ativando, Gloriano. Thiago Pereira, seguiu o Apeludo. Oxe. Quando o cara, quando vocês foram passar, eu parei na árvore porque eu vi o cara mirando. Ali, olha, acho que ele vinha eu mirando e também não botou a cara. A lesão Oliveira, seguiu o Apeludo. Um mirando o outro. Gódiota. Acho que se tivesse passado todo mundo junto coladinho, ele não tinha tirado, mano. Além da Cássio e Borges em ar, enviou 50 estrelinhas. É, rapaziada, ainda tá aí. Eu tô aqui, mas já tá com um pingue alto aí no meu. Já tentei colocar todas as rodas e nada. Bora, 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 tropinha. Cadê, cadê, Magno? Bora. Calma aí. E bora, tropa. Tua som tá feia aqui ainda, viu? Tropa, todo mundo que tá na live, aperta nas estrelinhas. Se aparecer resgatar, grátis, manda pra nós. Não faz nada, boy. Faz a boa. Todo mundo, todo mundo, clica nas estrelinhas. Se aparecer resgatar, tá grátis, manda pra nós, mano. Como tá live lá? Galera, volta 100 joinhas pra bater 2k, mano. Eu quero 2 e meio. Arrocha aí, tropinha. Bora. Já ganhou quanta? Três. Três foi três, né, mano? Três queda, três buia e três quarto lugar. Valeu, Leonardo. Bora, tropa. A gente fez três buia só, não foi? Três buia só, três buia só. Ei, família. A gente fez só três buia, né, hoje? Tem seis, bora. Tem mais seis. Valeu, Leonardo, pelas estrelas várias de Newton. Bora, bora, bora. Os caras acusando a Peludo lá, mano. Acusando a Peludo de quê? Dizendo que ele tá cheatando. Ah, que isso. Fou estranho ali os capinhas do home. Só pegou o capa mesmo, só pegou o vermelho, velho, eu vi. Só vermelho, vi. Só vermelho. Ai, 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 ai. Ui, ui. Uau, o... Sua batalha? Sua batalha? Sua batalha? Seu estilo. Não, foi aquela... Bisão, foi de buzão. Ah, bisão, foi de buzão mesmo, foi herói. Ah, o Sagar disse, nem eu que tô um emulador tenho essa sensa. Bora. Foi por lindo mesmo, coladinho e barro. É, foi lindo, Magno. Olha aí, família, deixa o joinha aí, faz a boa. Valeu, Antônio, pelas entronas. É... Estézinha, tá melhor o volume da live, meu amor? Ou ainda tá baixo? Tem que ver de calma. Tem, 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 ó. Eu tô ruim aqui ainda, hein, viu? É os amigos, as são bacanas. Uma mulher e três caras nesse voador aí são eles, né? Vou repetir, tô ruim aqui ainda, viu? Eles tão caindo na parte de cima, beleza? Dal Silva seguiu a página. Tá tendo quebra de calma mesmo? Ah. Sim, na direita. Bicho, travou tudo. Eles tão caindo aqui na minha frente, eles tão caindo. Ah, tá. Ok. Vamos ver aqui embaixo, né? É melhor pra gente mesmo. Mano, eu peguei uma arma já. Pensei que a gente ia pro Toro a Rei, mas vamos voltar. É porque aí, tá todo mundo, pô. Tem arma aqui. Eu posso ficar marcando aqui? Peguei dois gelos. Coisa boa. Se você não morrer... Não, aí eu não garanto, né? Eu garanto pra fazer um... Se não morrer, a gente vai ter que correr. Fui pra praia, que eles... 31. Ah. Ai, Jesus. Eu preciso muito... A deitei uma, que é 4V3. É bom a gente engolir logo, mano. Bora, bora, bora. Tô indo, Matocan. Ah, deitei um. Olha aí que pode ter ido por cima, um. Esse cara... Tá 3V3 aí, viu? Esse cara... Esse cara... Ok. Esse cara tomou uma lapada pouco gostosa na boca. Alguma notícia deles, Matocan? Nada. Só viu o primeiro. Pegaram o tirolino, já foi embora já. Ouviu? Não, jogaram a granada e deixaram ele, mim. Ai, perdi muita vida aqui, mano. Ele deu no máximo 20 de vida. Vai entrar aqui, apeludo. Pô, apeludo não. Entrei aqui, não tem ninguém. Tô vendo ninguém. Aqui veio a morte pra nada. Tô aqui também, não tem nada, viu? Aquela granada de gelo, quem foi que pegou? Foi tu que jogou, Magão? Foi não, foi eles. Foi alguém deles, eu acho. Então, se não foi você, eles tão por aqui, mano. Em algum canto. Deve estar passando bem pela água, não? E tu velho, tô lascado, que não tem empunhadura. Enviar com a 47. Não tem nada, gente. Vou voltar pra lute, ó. Vamos lá, lutei aí. Vamos lá. Retirada. Bora, bora. Ei, tropinha, e aí, mano? O volume da live tá de boa pra vocês? Tá baixo, tá alto? Fala aí pra mim, mano. Meu chat bugou. Aí, filha, me ajuda aqui. Bugou tudo, esse PC lixo. Mano, eu nunca vi o Exit Lag não fazer efeito. Ô, Motoc, ó, caraca, tá dando um 500 de um minuto e tá dando nenhum agora, mano. Hoje. Deu conta aí. Tem um minuto? Então, deve ter bugado. Relaxa, depois eles adicionam, tá ligado? Entra com isso, não. Entra com isso, não, doutor. Não entendi nada, velho. Tadadadam. Fala um baixo mesmo? O Regue e o Magão falam meio baixo, mano. Vou aumentar, então, a voz deles um pouquinho. Só não pode ser mais alta que o jogo, tropa. Fala, Regue agora. Teste, teste, ponto ao estado, teste. Fala, Magno. Alô? Oi? Pelhorou, tropa? É que eu deixo eles um pouquinho baixos pra na hora da trocação eu conseguir escutar os passos. Que se começar a gritar ali na hora da trocação eu não escuto até nada. É verdade. Nada. Gerão. Tem que ter moeda aí, mano. Acabou, hein? Acabou aqui, hein? Eu vou meter o pé. Eu tô ruim de lute. Não tem nem mochila, por causa dação. Tô sem gelo, mano. Eu... Sobrou só 100 moedas aqui. Vou dropar dois gelos aqui, ó. Eu dropei dois gelos. Não, traz aí, por favor. Não, eu dropei pra fazer gelo. Eu não tenho como pegar. Uma moedinha, arruma uma moedinha. Arrumei, arrumei. Peguei. Droga duas mais aqui no chão. Melhorou, melhorou. Top, top. Tá top, tropa? Tá errado o placar? Tá, tá. Ainda não mandaram o correto, não. O oficial ainda não, tropinho. Hoje a Pampan tá de folga, mano. Valeu pelos 18 centavos, Michael. Valeu pelos dois reais, meu amigo. Chega o Christian, eu gostou. Que é isso, bora. Hei que não grita, ele aguenta firme. Ah, que papo é esse, hein, mano. Eu meti com a doção, hein. E a pelão, hein. Eu não vi, eu... Vocês não viram o cara passando aqui, não, né? Não. Tem um padrô aqui, alguém quer pegar? Eu posso pegar. Eu de colete 2, capa 3. Não vale muito a pena pegar, não. Eu tô de 3, colete 3, capa 2, mano. Vale a pena pegar, mas eu tô longe. Então vai pegar. Mag 7 aqui, ó. Mag 7 aqui, ó. Pega o supply point. Eu dei AK-47, sem foro, hein. Coisa linda. Tem uma boca de 12 aqui, alguém quer? Eu quero, eu quero outra arma que eu sei a AK-47, mano. Deu um capa bonito, mas eu não vou... Ah, mas aqui, corre. Ah, corre, não pode mais. A boca de 12 tá aí, mano. Aqui, ó. Cadê? Na final ali. Rapaz, não qualquer arma, uma rambão, uma rambinha. Arma de plasma ali, ó. Pronto, cadê? Cadê plasma? Nível 3, lá em cima. Eu quero, eu gosto de jogar com ela. Vai passar pro Shinnok, não? Eu vou jogar de... Eu tenho que jogar. Tá bom, tropinha, o volume do áudio dos caras agora, mano? Fala a verdade. Vou jogar de bizão pra ver se eu dou uns capas daquilo que o áudio é ferudo. Eita. Tá correto, viu, mano? Quando ele deu a primeira, eu digo... Ah, de boa. Primeira. Deu a segunda. Aí, eu já fiz assim. Aí, na terceira... Aí, na terceira coladinha de rapaz, eu não conheço. Eu vou falar igual o nosso ex aí, né, meu amigo? Eu não sei de nada. Polite capa 3 aqui, ó. Bora. Falar igual o nosso ex-presidente, né, mano? Eu não sei de nada. Não sei... No segundo, no segundo eu fiz... Ih, rapaz, o homem tá com acesso no terceiro de rapaz. A peludo, sei lá, mano. A peludo faz live aí no Facebook, mano. Eu vou jogar drop na safe, hein, mano. Coisa boa. Bora, bora. Bora, bora. Bora, bora. Basta o suporte. Cabe o suporte. Basta o suporte. Basta o suporte. Basta o suporte. Não, bora. É, 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 pegue a caixa de suprimentos. Não, pegue o ponto de suprimentos. Basta o suprimento. Bora. Jogar o drop aqui na pontinha do morro, hein. Alguém tem uma mira 2x, pelo menos, pra botar na minha plaza, mano? Não. Jogar aqui não. Tenho duas, 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 sobrando. Acho que eu vou naquele drop ali. Fica por aí, mano. Não, tu é esse não? Vou descer, bora. Eu tenho que lhe ajudar. Mas pode ajudar de longe aí, pô. Não. Quando morrer também. Não. Vê a CS aqui, ô, 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 ô. Não, tô plasma 3, tô plasma 3. É, meu amigo, só tá vindo o alpe no meu drop hoje, viu, Reggie? Eu dou um x. Alpe. Opa. Mano, eu tô começando a ter impressão, Reggie. De quanto mais drop, menos alpe. Menos chance. Pode ser. Tá ligado? Porque é a terceira vez, né, mano? Que já vem alpe. Pode ser. Acho que ele bateu um pouco lindo. Obrigado. Que admirável. É bom a gente pegar o loot dele, se pá. Pensei. Se pá, pode ser igual, gente. Tá contando dois. Põe, ó. Quebraram o drop, hein? Cuidado aí, magão. Drone. Beleza. Ó, atrás das árvores aí, magão. Deve estar atrás dessa pedrinha aí, mano. Aqui, ó. Ele me spara. Lá embaixo. Vou atirar em um. Ai, errei. Peguei ele, errei. Peguei ele, errei. Peguei ele, errei. Aqui, errei. Ah, errei. Eita. É Barret. É Barret. É Barret. Na minha esquerda e na minha direita. É. Um na direita, lá embaixo. E um aqui na esquerda, bugando o pixel. Pega esse que tá bugando o pixel, pelo amor de Deus, mano. Joguei uma granada nesse trancado. Relaxa. Só marca a saída dele aí. Dei 110 nele. Dei 110 nele. Eu subi pela esquerda. Eu subi pela esquerda. Matei, matei. Derrubi o bait. Derrubi o bait. Derrubi o bait. O time lá na esquerda. Na, na, na. Acabou, na, acabou. Lutei, eu lutei, eu lutei, eu lutei, eu lutei. Ele tá tirando ali, pô. Seguinte, rapaziada. Eu derrubi o bait. Mas já tô levantando. Já tô levantando. Tá, tem um ali. Matou. Acabou meu bilho. Ah, vem pra cá, vem pra cá, Magno. Aqui tem cobre infinito. Mano, deixa eu sair do... Mano, se derrubar um, a gente mete o pé daqui, tá ligado? Não adianta ficar, não. Deu bem um, deu bem um. Ô, ruxa de logo, vai meter o pé. Gelo branco aqui, ó. Não, não adianta ruxar, mano. Não adianta ruxar. Passou. Passou pro próximo gelo branco. Aperta a abre. Boa. Vem a três. Cara, pode ficar lá por cima, velho. Não passa o gelo, mas tá lá pra cima. Tá lá pra cima. Ah, vou pegar só o loot deles. Eu não vi, não. Vi gelo, não. Vamos sair daqui, vamos sair daqui, tropa. Deixa o lootzinho pra mim aí, doutor. Obrigado. Vamos meter o pé. Pegou o gelo, mano. Pegou o gelo. Não tem gelo. Eu dropei aqui, mano. Na... Na... Aqui, ó. Dropei bem aqui, mano. Pega, pega que eu vou... Eu tô indo. Tô com dez, gente. Não, não é gelo. Eu tô com nove gelo. Eu tô com gelo também. Ih, não pegaram. Não peguei, não. Não peguei, não. Acho que eu mando. Eu mando algo que eu pego. Tô com dez gelo, ó. Um, dois, três. Joguei três gelos no chão. Vem, tropinha. Para de discussão, ó. Eu te peguei um aí. Eu te peguei um aí. Vem. Tá com quatro gelo aqui, tu? Tô com oito agora. Tô com dois. Tô aí. Atenção aqui, mas aqui, mano. Alguém tem um aumentador de colete, mano. Eu ia pegar ali, mas o Papalutti passou ligeiro demais. Vamos descer aqui, ó. Vamos descer aqui, ó. Vem cá comigo. Não, Papalutti não. Vamos descer aqui, ó. Vai, capeta. Capetão. Tu vai comprar o M24, né, Regue? Não. Reguei, compra reparador também, se puder. Ai, tem que jogar no outro ano aqui, viu, gente? Eu tenho seis moedas, mano. Tá. Comprou o M24, Reguei? Cara, eu não tenho vendido aqui, não. Tem, não. Tem não. Oi, pode falar. Tá, deixa eu... É Rambão X ou Rambão normal no drop? Não, deixa eu ir. Rambão normal e que drop, Magno? Eu vi um cara descer um lá pela direita, gente. É... Atrás ali, o drop na casinha. Ou, se você estivesse... Eu tenho, eu tenho, eu tenho. Se esforço, eu morro. Ó, quebraram aí, ó. Aqui, aqui. Se derrubar um, a gente pega. Se derrubar um, a gente vai. Abra aqui. Tô vendo nada aqui, gente. Tão dentro. É. Joga essa granada no chão, quem tiver granada. Deixa eu olhar se eu tenho. Não, eu tenho não. Joga. Joga no chão. Tem um cara que vai ser, rapido. Escutaram? É, deve ser barra, eu acho que tirou pouco dano. Ó, Magno. Dei dentro do galpão, jogando peito, ó. Pelo lado aqui, não. O cara tá indo aí, não. Caiu um cara aí, agora. Botar ele. Me cura aqui, mano. Vamo aí. Ficou três kits só. Parado, rapadora. Vamos, vamos, vamos quebrar aqui. É, que a gente já tá tomando lá de baixo. Tem que quebrar aqui. Bora, faz o gelo, Magno. Avante seu gelo, vamos roxar aqui, mano. Bora, bora. 52, Magno. Bora, bora, bora. Um tiro marcado. Um tiro aqui, um tiro. Boa, boa. Não tô vendo, Matoca. Só mais um aí com vocês. É o último. Vou salvar o Matoca. Eu vi lá, eu vi lá. Boa. Mataram o outro, teve um que tem lá atrás ainda. Tem dois lá na frente, na pedra ou na direita. Ah, tem lá atrás também, tá a tropa. Ah lá, olha aqui, olha aqui. Costa, costa, costa a gente. Devoa, tem um. Ele é um louco, hein? Pedra, pedra. A gente tem um pedra sem querer. Tem um cara aí que continua assistindo. CR7, CR7. Tem cara roxando, tem cara roxando. CR7, tô sem bala de... Mano, eu tô com o time, não fazia nada muito. Peguei, peguei. Vai te pé, só dá tomagão. Eu já caí, já caí, né? Tá. Ai, mano. Olha isso. É, mas eu tô vivo aqui ainda. É o Luis, relaxa. Pior é isso. Pior é isso. Acabou. Acabou. Já reloguei três vezes, rapaziada. De jeito que tá F aí, tropinha. Faz a boa. Fizada. Rampage. 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 Tcharam. É, tropa é pesada, mano. Que aí, né? Que cara. É, tropa é pesada, mano. Que pode, mano. Dureza. Ó, dois erros aí pra gente comentar. Primeiro, a gente ficou muito tempo ali naquele... É, por trás do morro. Era pra ter ruchado logo, né? Não sei. E segundo é... Vocês estão... Cuidado na hora de usar o CR7, pô. Ali era só um CR7 que ninguém tinha morrido. A gente morreu só na granada. Como é que eu ia ativar o CR7 e cair do cara de furo? Não, não é só você que tem o CR7, não. O Magno tá também, não, Magno? Não, o Skyler. Tira o Skyler, Magno. Nem vale. Samuel Calheiro seguiu a página. Não, não. O Skyler, não. Desculpa. O Caminho. Tá ligado? Tem que ter o CR7. Só a Steph não vai tancar, não, mano. Não, não. Ainda eu fiz uma granadinha, mano. É melhor você jogar de moita. Se você quiser, eu jogo de CR7 do que de Caminho, mano. Papo reto. Valeu, Rodrigo Santos. Valeu, Ramô. O Magno tá triste, Tropinha. A internet do Magno tá horrível, mano. O Jota tá telando, mano. O Jota tá telando, pô. Por isso que ele rushou, Tropa. O Jota telador, mano. Ele sabia que nós tavam ali. Ele pegou e telou, mano. Vale lá chamar ele de telador, Tropa. Chama lá o Jota de telador, esse ridículo. Vai alugar aqui de novo, mesmo. Ai, Tropinha. Que tristeza. Essa partida era nossa também, mano. O pior é que a gente ficou em quarto ainda. A gente tava bem posicionado, mano. Essa treta aí, doido. Poxa vida, mano. Mas o pior é que eu acho que é só a lagada do Magno mesmo, mano. O Magno, eu vejo o boneco dele tá indo pra frente e pra trás nas trocações. Aí a dureza, digita F, mano. Tá com cinco quedas, mano. É porque ele tá com a internet ruim, PL. Ele tá com 999, 500, tá ligado? Valeu, Michael. Boa tarde. Boa tarde, Santos. Chama aí, chama aí. Chama aí, rapaziada. Volta telador, mano. Ridículo. Horrível. Tropa. Aperta nas estrelinhas. Se aparecer resgatar grátis, não custa nada. Manda pra nós. Faz a boa. Faz a boa, rapaziada. Só quem tá assistindo pelo celular, beleza? Aperta nas estrelinhas. Se aparecer resgatado e grátis, manda pra nós. Ah, mano. Pô, Tropinha. É osso, mano. Tá tristeza, velho. Porra. Estelador, mano. Estelador, mano. Melhorou, Magno? Não nada. 300 de ping. Já trocar essas outras, já? Já troquei. Vou fechar o exit lag aqui de novo. Não, fecha agora o exit lag. Deixa sem o exit lag. Fecha todo. Já tentei também. Não funcionou. Eita, aí é F, mano. Pior que eu tô no bulletin 5 agora. Pô, Tropa. Que triste, mano. Aí é dureza, mano. Coitado do Magno não tá conseguindo jogar, velho. Aí não tem condição. Sua batalha, seu estilo. Não, Tropinha é difícil, mano. Jogar as últimas duas quedas, o Magno infelizmente não conseguiu jogar, mano. Jogar 3 é complicado demais, velho. Eu vou cair bem em cima, se vocês quiserem cair em cima. Galera, me lembra de reiniciar o emulador na próxima, por favor, mano. Fala, Ribeiro. Consegui cair em cima, hein? Cadê? Eles estão por aí? Não tem problema não. Mas pode ser aqui à esquerda que é capaz de achar eles ali. Tá. Eita, motoguinha, apelhão. Tem aqui uma... A Mag 7 aqui nessa primeira casa branca aqui de cima, mano. A gente vê aí. Pega essa empunhadurazinha. Vamos focar, Tropinha. Dá pelo menos mais uns 3 buiazinhos hoje. Cria muito, mano. Mas se o Magno voltar é difícil. Ai, tropinha. Tropinha, manda trevo aí, mano. Manda trevo de 4 folha aí pra ver se o Magno volta, mano. Já testou sem o valor Exit Lego, Magno? Nossa, tá horrível sem Exit Lego, tá pegando ainda. Meg 7 aqui, eu vou pegar por enquanto. Eu quero só a boca dela, se você achar. Obrigado. Ele não vai dar, não. Moro, Moro, seguiu a página. Eu dropei, tem mais aqui. Outra Mag 7 aqui. Deixei dois gelos, cuidado quando pegava o Magno, pra não cancelar o teu gelos. Rodrigo e Malira, seguiu a página. Meu amigo, o que tem de Mag 7 aqui em Brasília, viu? Realmente, tá? Tem muito ali, né? Achei dois, João. Achei umas quatro já. Tem carapina aqui. Acho que tem mochila. Jonathan Musicante, o seguiu a página. Eu tenho a casa branca aqui de baixo. Carapina. Perto da caixinha. Eu, na real, queria comer um peitinho de frango com uma saladinha, mano. E aquele molhinho pra salada. Nossa, eu queria, mano. Hum, bom, hein? É, um peitinho de frango grelhado, uma saladinha com um molhinho de salada, mano. É coisarão, é coisarada. Eu gosto, mano. Pô, o que o que eu tô fazendo aqui, velho? Será que foi eu que tropei o sigilo? Na escola aí, foi eu, na escola. Não, não. No par. Foi na escola, não. Galera, fala pra mim, tropinha, o que é que vocês queriam adiantar agora, tropa? Blau blau aqui na casa amarela, pra quem quiser. Alô, galera de cowboy. Queria uma saladinha lá, o meu da minha, tropa. Saladinha, ó, M24 aqui, reguei. Ok. Não achei baixo ainda, não. Caraca, um de feira, mano. Porra. Não gosto de quem gosta de rodeio. Bate forte, vão a mão. Então, quem chama M14 aí, eu quero, hein? Mas o negócio é M14. Ah, mas está no ar. Obrigado, reguei. Se puder ficar em silêncio, eu agradeço. Oh, obrigado. Alô, galera de cowboy. Calma, reguei. Calma, reguei. Calma, reguei. Calma, reguei. Nome do senhor, mano. Eu venci esse aqui. Reguei, calma. Calma, reguei. Vai ser esse aqui, vai não? Então, eu quero M14, mano. Não é essa pra ajudar a quebrar gelo. Já que pode barret. Barret não. Não pode... Word. M14 eu gostaria. Obrigado. Obrigado. Frango assado, pudim, arroz caramelizado, língua de boi com purê de batata, uma farofinha e uma vinagrete. Ave Maria. É bom, hein? Caraca, o cara falou um frango. Magão, qual a proteína que tu usa, hein? Frango. Só o frango. Tô pensando... Tô pensando de usar frango, patinho e ovo. E fígado. Eu gosto de fígado também. Fígado não gosto não, mano. É um ferrano. Fígado é ruim demais. Um fígadozinho acebolado é bom demais, velho. Não, não, não. É bom demais! Só do cheiro, velho. Homem, é bom demais, mano. E chega derretendo na boca, meio cruzinho assim, sem morda ele, velho. Bom, hein, tropa. Bolinho, bolinho de pote, carne. Hum, bolinho de pote é bom, hein? Gente, me lembra ainda de deixar meu gelo aí, velho. Deixei tanto gelo por aí que eu... É, o Jonathan tá dizendo que queria jantar o Reguique. É isso, mano. Ah, não, mano. Pode dar o olho aí, velho. Pode dar o relógio, 15 minutinhos, 15 minutinhos. 15 minutinhos de relógio. Ó, tá aí o Reguique mandou, tá mandado, tropa. 15 minutinhos aí. Não, tô brincando, tô brincando. É pra dar, não, 15 minutinhos? Não, não, não. Dá meia hora. Com relógio parado. Pronto, tô bem de loot, tropa. Tô bem de loot, já. Só não tem coquinho. Vamos rodar pra comprar coquinho? Bora, bora. Preciso de um colete 3, alguém tem moeda aí pra... Vamos rodar ali que a gente pega colete, sem sorteio. É? É, velho. Ah, tá dois já, caixinha lá? Alguém abriu a caixinha no começo? Abri. Tá, então bora. Tcharararã. Assustado de cima, mano. Mano, é bom demais, mano. Eu tenho um bipódio sobrando, alguém quer? O que ele deixou na escola? Ok. Peguei, né? Tem um raidinho lá atrás, eu acho, hein, mano? Lá no perto da... Da igrejinha. Tu viu, né? Uhum. Tá, eu vou rodar aqui a caixinha, mano. Mas essa cifra aqui, eu acho que fecha... É melhor olhar logo. Empunhadura 3, colete 3. Peguei pro Magno. Meu coquinho. Meu coquinho, pronto. É... É empunhadura, alguém devolve, por gentileza. Empunhadura 3 e... Eu quero a... É, por favor. Aí a empunhadura dropa pro homem, por gentileza. Fiz a feira aqui, motora. Tá. Faz tempo eu comprar meu coquinho aqui, por favor, galera. Espera aí, deixa eu comprar minha WP. Vem! Boa, tô de boa de loto, mano. Que lindadaço. Pronto, agora eu vou rodar pra vocês. Ah, cadê as M24? Agora eu moto aqui, ó. Lá... Deixa eu ver onde tem uma lá. Deixa eu marcar. Tem uma nessa casa aqui. Outro coquinho aqui, ó. É só comprar um coquinho e um gelo aqui. Tem uma nessa casa aqui. Eu tô sem moeda, sem moeda. Eu tenho moeda. Não, mas nem adianta, Rigg. Joga com a W mesmo pra voltar. É... Perder muito tempo. Ah, mas deve ter. Eu tô por aí. A gente achou, eu tô por aí. Peguei um pouquinho. Peguei não, pegado, né? Deixa eu rodar mais dois. Ficar mais. Ficar mais. Pode ficar, pode ficar mais. Tem mais moeda não, acabou. Tem bala de W aqui, Gui. Ele me spale! Alguém tá... Galera, alguém lembra onde é que... tava aquela M24 lá de cima de Brasília, mano? Magão, vai ficar naquela casinha ali ou vai ficar desse lado aqui, tá bom? Mano, acho que desse lado a gente tá bem. Mas provavelmente tem cara lá, mano. Quer ir lá? Mano, qual casinha vocês estão falando? Essa daqui, ó. Ele me spale! Mano, eu acho que vai fechar pra cá. Mas vamos embora. Não, não. Então vamos fechar pra cá. Eu acho que essa safe fecha... Fecha pra lá? Não, dê a call aí. Eu só sigo, mano. Tô muito bem de luta. Eu só quero que a gente não tenha medo. Joga granada, Magão, pra mim. Não sei. Talvez... Estrativa. Alan Pereira seguiu a página. Só que tem uma granada. Tem granada, Magão? Quanto gelo vocês têm? Tô com 13. 14. Tô com 14. 8, 8, 8, 10. Tô com 6. Eu peguei um aí, eu acho. Peguei? Não, peguei não. Peguei não, peguei não. Casa verde da W. Casa verde da W. Era boa a gente pegar o raidinho. É, pega o raidinho, pega o raidinho, pega o raidinho. Tem raidinho? Tem raidinho? Eu marco ou vamos junto? Aonde tá o raidinho? Lá na igrejinha. Vamos lá. Não, vou com vocês, bora. Eu não vou fazer nada sozinho mesmo. Alguém tem um bagulho 3 da... É, da... Buninha? É, da arma. Tem a 2. Se tiver uma 2, eu te dou uma 3. Eu tenho 2. Eu quero qualquer... Achei uma 2, tá de boa. Loga junto aqui, galera. Cola boneco. É, tô indo aí, tô indo aí. Não surpreender não, hein? Caiu um drop ali na frente também. A gente pode comprar coquinho aqui. Não, galera. Eu quero, mano. Eu quero saber onde é que tá... Cara, quem acredita no buio, deixa o GG aí, troca. A M24 lá da parte de cima, mano. Eu não sei se foi na casa branca, mas foi na parte de cima que eu vi. Ou foi na casa amarela, mano. Não lembro. Comprar um coquinho aqui pra mim. Tem que parar a parte de cima. Ele me esvareceu. Com certeza. Onde é que estão os outros? Matei o outro. Pegou o raidinho, pega o raidinho e vamos embora. Pegou? Achei a M24 aqui. Boa. Era aí mesmo, então. Deitei um na mina. Deitei um na mina. Na casa branca. Eu deitei um na casa branca lá de cima. Vem aí. Você fez isso. Vamos lá, bombeiro. Rápido, rápido, rápido. Rápido, rápido, rápido. Ponte bombeiro, ponte bombeiro. Caraca, onde eu marquei, mano? Sabia que ia fechar lá. Aqui na minha frente, dois já passaram. Um, dois, três, bora. Já passou um pra esquerda, tá? Já passou um. 160. Estou descendo. Estão dois na pedra e um aí nos negócios. Tem cara high-ground à direita. É esse mesmo que a gente está vendo, Madon. Deixa aí, deixa eu. Deitei, deitei. Deitei um. Ah, não. Foi lá em cima. Foi na mina. Relaxa. Calma, estou hoje lá no 1, Madon. Bora, Madon. Tem dois aí no downgrade e um lá atrás, hein? Já salvei ele. Já salvei o reggae, Madon. Nossa, que capa cagada, clipe. Salve o reggae. Moeda aqui, aqui, ó. Eu estou frio que tem que sim. Me daqui, mano. Me daqui que eu salvo. Tá ligeiro. A gente na praia ainda está safe ali, mano. Estamos com muito dinheiro também. Estou com 9 só. Estou com 11. Tem cara vindo do gás aqui comigo. Tá. Bora ajudar o Magno. Bora. Se a gente estivesse na casinha, dava algum pra passar. Dá pra gente jogar à esquerda aqui e ver se tem alguém na casinha, mano. Bora. Não, não, só posso pegar um. Bora. Quem confia, família? Manda GG, tropa. Essa gente só perde se a gente... Tem cara lá. Tem cara lá. Tem no barquinho da esquerda também. Deu bem um. Ah, mano. Tem do Pacheco. Para de trocar aí, mano. Não tem como não, Magno. A gente está recebendo combado. Do lado. Está aqui atrás, irmão. Pegando a água. Caraca, mano. Vamos aí de central. Isso aqui acabou pra nós. Acabou pra nós, mano. A gente tem que pegar a pedra. Magno, você não tem CR7, não? Não, não. Eita, caralho. Deu bem dois na casa. Põe, eles têm que sair primeiro que a gente, mano. Cara, se vocês querem passar, eu posso ficar aqui. Só que eu fico. Relaxa, agora não. Melhor eu ficar aqui. Agora tu tá embora. Agora tu não vai. Toma aí, dei a barre. Deu bem um lá, só vai. Tá. Deu bem um lá, só vai. Tomei da direita. Era pra ter ido na calma. Era óbvio que nem. Não, tá de boa. Tomei esse dinheiro, mano. Tá bom, tá bom. Tu pode ficar porra, tá tirando aí. Não adianta. Tomei tu já. É, mano. Não tinha pra onde ir, pô. Era pra nós ter pego lá o lugar que o Magno falou, mano. Não ia fechar pra esse lado aqui, né? Eu sabia que ia fechar ali, mano. Era bem óbvio que nem fechar ali. Tô perdendo muita voz, mano. Na calma, mano. Perdendo muita voz eu, velho. Que disso, Magão? Chama na calma, mano. Pode chamar. Não, não. Não é isso, não. Vamos pra lá. Era pra eu ter puxado a calma por aí, mano. Aí vacilaram, mano. Deixaram o apelo de fazer a granada. Que bobeira, velho. Que bobeira, velho. A gente foi pegar a raizinha, próprio. Comprar corrinho, mesmo que lascamos, mano. Diego Rodrigues seguiu a página. Calma, mano. Pacheco agora. Foi... Foi... O que foi? Não, você perdeu isso? Quem? Nem foi bem, velho. Quem não é peludo? Aham. Mentira. Na história? Na cara dura? Mentira. Cara. Vêi. É isso, velho. É isso. Quem viu, filho. É isso, irmão. Você não acha normal, não, mano? É isso aí, Reguí. Foi som vermelho de Mag 7, velho. Na cara, sim. Na cara. Cara, eu até vou salvar essa parte aqui, ó. Ah, porra. Eu tenho uma equipadinha aqui, aham. Depois eu mostro pra vocês. Olha que eu dou uma partida. Bora, mano. Mata esse squad aqui, mano. Pra ele entrar no terceiro lugar, não. E aí? Eu não fiz grama. Segundo lugar ainda, sim, claro. É o primeiro lugar. Bota fé que esse cara perde ainda. Ixi. Sai, sai. Agora. Ah. O que é isso aí? O meu. O futuro. O futuro. Ah, ganha o futuro. Não ganha, não. Não ganha, não. Não ganha o futuro também, os caras. Novo futuro versus novo futuro, mano. É isso. Beleza, que agora eu vou mostrar isso aí. Aí é dureza, mano. Digita F, cara. Deixa eu colocar aqui pra todo mundo ver. Que triste, mano. Galera, eu vou agora é minha vez de reiniciar o emulador, hein, tropa. Vai lá, vai lá. Essa é a última queda, né, Matocan? Não. Ata falta queda ainda. Oxi, achei que era outro. Magão, Magão. Eita, Magão. Tá doido pra parar, né, Magão? Quatro queda. A gente tem que dar quatro boias, Magão. Confio, mano. Mas eu tô muito ruim, mano. Relaxa, mano. Não tem culpa, não. Cadê? 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 Mostra aí. Abre o tela aí, Gui, pra gente ver. Eu vou jogar uma suave, mano. Eu vou mostrar pra rapaziada aqui na história, vai. Iluminado, como é que a gente vai adivinhar, mano? Não tem como adivinhar, mas é maravilhoso. Não tem como adivinhar, mano. Tem como adivinhar, mano. Tem como adivinhar, mano. E o Magno pra lá, mano. Aí quem acertasse era... É, mano. Se eu acertasse, eu ia ser... A gente ia ser o depo, mano. Valeu, jogaram muito. Ah, eu vi, Gui. Eu vi. Acabei de ver. Cadê, Motocan? Ô, Raigui. Caraca! Mano, eu sei lá, mano. Não sei de nada. Não sei de nada, mano. Não sei de nada, mano. Eu não sei de nada, mano. Calma aí, pra sala, por favor. Vai na hora, deixa eu entrar. Tá, calma aí. É... Deixa eu ver aqui. Tropa, mas eu digo uma coisa. E se a gente tivesse passado... E se a gente tivesse passado pra Casa Marrom... E fechasse pro lado que a gente tá? Como é que a gente ia sobreviver do mesmo jeito? Entenda, tropa. Entenda, mano. O último a safe é sorte, mano. Não tem como prever. Você... Ah, era pra ter passado. Agora é fácil, tropa. Agora é a coisa mais fácil do mundo dizer que tinha passado. Mas na hora, mano. Como é que a gente tá adivinhando a hora? Eu quero que vocês adivinhem na hora. Vocês chegam assim, botam... Botam... Bom, eu sou um profeta. Eu sou um profeta, meu amigo. Eu sou um profeta insano. E a safe vai fechar pra tal lado. Entendeu? Entendeu, minha tropa? Somente, mano. Mas na hora que já foi, já foi. Nossa, mano. O reggae caiu, mano. Aí é dureza, tropa. Mano, eu tô de nave sem ninguém na pista. É melhor não é nave se eu vou pra outro lugar, mano. Ah, na peludo. Tá sendo falado aí, mano. Pc travou, mano. E hoje eu dei uma surra nele no X1, mano. Na tarde, na live dele. Mas uma surra, mano. Eu dei na peludo, mano. Não é não, Lívia. Eu tô dizendo aqui pra galera, Magão. Agora é fácil. Porque já passou, é fácil dizer. Ah, era pra ter ido pra lá. Claro, mano. Eu quero saber na hora. E a safe ainda tava mais pro lado da gente do que de lá, mano. Mas fechou pra lá. Como é que a gente vai adivinhar, tropa? Não adivinha não, mano. Mas a gente tava dentro da safe, Marcelei. A gente tava dentro da safe. Não tem o que pegar a safe, mano. A gente tava dentro, cara. É, pô. Ali é dureza. Mano, tenta ouvir as ideias do chat. Tropa, vocês dão ideia depois que acabou, mano. Depois que acabou, é fácil dar ideia, mano. Muita gente já sabe o que aconteceu e já era. Tá ligado? Já era, mano. É verdade. Depois que passou, é fácil dizer. Ah, mano, era pra ter passado. Claro, eu quero saber na hora, mano. Depois não tem o que fazer. E essa a gente tá dentro da safezinha ali em Brasília. Acabou-se, velho. E fechasse... Será que o Regue vai voltar? Acho que sim. Se fechasse pra gente, boa. Se fechasse pra eles, acontece, pô. É o som. Né, não, Sal. Fechou todas as safez pra lá, mano. Nenhuma pra gente, tá ligado? Infelizmente, não tem o que fazer, tropa. Ô, Magão. Oi. Se liga nessa tela aqui. Cadê? Olha aí, olha aí, motoco. Olha aí, motoco. Deixa eu ver. O pessoal da live pediu pra ver. Eu voltei a outra pra ver também. Tá vendo? Cadê? Aí, pode dar. Pode dar. Tá vendo, né? Ó. Ó, se liga, Magão. Ó. Ó. Foi um, certo? Foi um. Pagem ali. Aí, aqui. Ok. Mais dois. Três. A gente já pensou, né? Não, beleza. Primeiro, né? Ok. É, ok. Agora, menina? Que isso? E aí, Magão? Tá ouro até. Voltou aí, Gui, já? Aham, meu pessoal. De novo. Posso falar pros caras da gol? Não, não, não. Eu entrei no jogo ainda não. Já sobe os aqui. Caraca! Pois é, mano. É igual um pênalti. Você diz, mano, era só chutar de bico. Mano, já era tropa. Na hora... Tu viu? Eu vi e mostrei pro pessoal aqui. Boca de tela pra quem ruim. Não, mas já vinguei só. É só eu botei três vezes. Que nada? Tá descreendo, meu velho. Tá ligado? Ô, Gui. Oi. Você reviu a da Kalahari? Não. Não, revi não. Ah, acabei de... Não, não, não. Tô entrando no jogo. Acabei de mostrar pro rapaziada aqui. É, Gui. Papo reto, meu mano. É isso. Cara, meu PC tá... Véi, eu acho que é a placa mãe, véi. Tá live aqui. Não, pô. É o sistema aqui. Você formatou quando? Cara, faz mais tempo que eu formatei, véi. Mas ele sempre deu esse probleminha, véi. Desde que eu montei ele. O pessoal disse que é o montador. Bora, Gui. A galera tá chorando aqui, mano. Mano, o pau tá quebrando aqui no chat, viu, mano? O pau tá quebrando no chat aqui, mano. A peludo já deve tá enrolando o bigode já, doido. A peludo já começa a enrolar o bigode, tropa. Galera, deixa o likezão aí, mano. Zé me seguiu a página. Tão acusando o bigodudo daqui, mano. Só que ele deu umas capas meio, né? As capas meio escrazinado. Problema. Vocês viram, véi? Não, eu não sei de nada. Ô, Gui. Olha a tela aí, Gui. Olha a tela, Gui. Cadê? Deixa eu ver. Vem, eu tô com medo de travar de novo. Vai. Você abre o live? Não, eu vou abrir agora. Boa noite, motoca. Boa noite, Nina. Boa noite. Trai NP. Não, NP não quis jogar hoje, não, Cássio. Eles tinham campeonato, parece. Foi e travou. O que tu acha aí? Deixa eu ver. Achei já, menino? Agora, 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 Gui. É porque você encerrou a live, olha lá, ó. Segura. É ele aqui, né? Ó, um, um, quatro, dois, três, quatro. Aí. O rei que gosta. Eita, meu Deus. O rei que gosta é da bagaceira, meu amigo. Eu não sei de nada. Sua batalha, seu estilo. Eu não sei não, viu, menino? Parei de me pedir aqui. Chega, chega. Ai, ai. Mano, eu sempre pensei que tá assim, velho. Pula, pula, abri pro longe. Já, já. Isso aí, isso aí, mano, é de vídeo. Deve ser memória, mano. De que? De que? De vídeo? É porque quando você encerra muito vídeo, que dá ruim, não? Não, pior que a minha placa de vídeo nem esquenta, velho. Porque quando ela esquenta... Não, não, memória, memória. Memória errada. Ah, tá. Então, eu tenho 16 dinam. Me quebrando aí, ó. Não, não é nem... Tem dip quebrando? Mano, os caras tão altão, mano. Os caras tão altão. Cadê, cadê, cadê? Não conseguiu ninguém. Atrás da vez. Mano, eu não consegui pegar as coisas. Atrás de onde? Nossa, quase saiu. Derrubei um, joga fácil. Aí caiu atrás de um cove, velho. Tem que ter cuidado. É onde? É aqui na pirâmide ou não? Ali, 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 ali. Mano, eu estou ali o round. Calma aí. Só vai, só vai. Acho que dá certo. O cara, minha... O cara, minha... O cara, deu muito dano. Será que salvou aqui? Eu acho que não, Magão. Foi bem na cozinha ali. Aí, ó. Não, não viu, já foi. Mais aí. Boa. E os outros? Vocês não viram não, os outros? Eu não vi foi nada. Não sei como eu vi esse cara ainda. Não passou aqui não, Magão. Eu achei que tá... Não tá aqui na rocha, aqui embaixo da rocha, não, rapaziada? Pera aí. Tropa, na real, família, eu vou... Mano. Vou parar de usar óculos, troco. Tem que estar incomodando demais esse óculos aí. Um tiro aqui, eu deixei. Um tiro. Deu B aqui. Vou rever agora. O cara disse que ia banir no peito. Não, vai banir não, troco. Não se quente não. Tá indo lá pra ruína, irmão. Tá muito longe já. Eu vou voltar, na verdade. Não preciso ir não. Deixa eu ver o jeito aqui na abertão. Não sei se vai me matar, não. Ah, mentira. Tem um aqui, mano. Tô aqui, tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tô aqui. Tá embaixo da cripta. É, tá embaixo da cripta aí. Cuidado, Gui. Não vai sozinho, não. Tá lá. Tô aqui na minha frente. Saindo pela direita aqui. Saindo pela direita. Chegando. Nossa, que gráfico. Péssimo. Indo pro impador. Indo pro impador. Isso. Galera, o gráfico tá muito ruim aí, mano. Digita uma nota aí pro gráfico de 0 a 10, por favor. Mano, ele fica escondidinho, tá? Ele fica escondidinho. Cuidado. Sem vergonha, rapaz. Pegou o Magna Cro Cro. Eu fui lutear, mano. Nem esperava. O cara tava só lá no Cro Cro Cro. Tem 300 moedas só. Tô salvo, tenteiro. Como tá o placar? Não sei, maninho. Tropa. Sei lá, mano, pode lá. Tem que salvar o Magna logo, motocicleta. Calma, tô atento, correndo. Calma, mano. Tinha que tu aqui. Só olhando você. Só olhando você. É, é, é. Tonto. Tá, tá, tá. Gente, é, é. Tendo salvar. Tendo salvar. Tendo ganhando tempo aí. É, é. Vamos pra assentamento. Magna, vamos fazer aquela. Bora, posso ir já? Deixa eu juntar com você. Você tem uma granada, pelo menos? Olha, três aqui, ó. Granada não, você? Não. Vamos embora. Bora. Tô com a de gelo. Posso ir? Segura aí um pouquinho. Vai, vai. Tô com a de gelo. Deixa eu ver. Tendo tempo jogando só. Pô, se tiver moeda aí, podia dropar pra mim, que eu tô sem nada, mano. Tem pra cá, Magna. Tem aqui sobra, Magna. Tem no luteário, não. Tem, tem... Opa, rambinha. Deixei 200 maiores aqui, do lado da lojinha. Não, no luteário aqui, viu, Magna. No luteário não, Magno. Se quiser vir pra cá, Magno. Aqui no luteário não, Magno. Beleza, beleza. Beleza, beleza. Deu já, já. E diga onde você vai. Galera, eu quero uma mira 4x, se vocês encontrarem. Uma mira 4x eu vou querer, beleza? E boca de 12. Ok. Pronto, quando você me vive, você desmotoca. Eu vou dizer, opa, meu amigo, fala aí, meu bacana. Aí você vai dizer, opa. Vai que você tal de, mano, vou bem. E você, mano? Aí você vai dizer, motoca? A boca de 12, eu disse, sim, mano. Tô precisando. Não, não é boca de 12, não. 4x eu falei. Aí ele disse assim, não, mas é 4x. Eu digo, ah, eu quero também. Esse rei-gui é uma lenda, viu? Esse rei-gui é um homem, viu? E isso aí, isso aí, mano? Isso aí que é homem, viu? Não, isso aí que é homem, viu? Isso aí que é homem, mano. Aí. Bora. Ô, ô, ô. Isso aí que é homem que é uma beleza. É bonito, rapaz. É isso aí. Não tem condição, não. Tô de boa. Tá bom aí, galera? Não. Eu vou jogar meu drop já já, mano. Valeu, Adriano. Valeu, Marcos. Galera, ruma 2 e 200. Faz a boa. Comprei meu coquinho. Colhete 4, alguém quer? Quero. Não, eu quero não, quero não, quero não, quero não, quero não, quero não. Alguém quer, alguém quer. Colhete 4, alguém tem que quer, relaxa. Tem nossas chamas aí, mano. Comprei um coquinho aqui pra alguém, ó. Peguei não, coquinho. Pegou? Peguei. Pegou um coquinho aí pra alguém. Quero um coquinho, cadê? Peguei. Vai até aí, mano. Eu vou pegar esse jeito aqui. Tem lança-chamas, mano. Tem lança-chamas. Ó, vou jogar o drop, hein. Presta atenção. Jogar o drop aqui já? Joguei já. Porque o regue é alto e já tamo bem. Peguei uma 4x aqui, não precisa mais não, mano. Então, foi o coquinho aí. Vou comprar mais. Beleza, obrigado, amigo. Só pode ser brincadeira. Esse regue é o menino de ouro. Tem 200 moedas ainda. Vamos embora? Eu só preciso de uma mochila agora. E uma arma de rusca. Eu tô com 12 velha. Arma de rusca não aqui, ó. Um monte de arma de rusca aqui, mano. Conta de safe, mano. Calma. Relaxa, caiu o drop. Vou ver o que é que tem. A gente já vai pro meio da safe agora. Bonitinho. Alpe aqui, regue. Alpe aqui, regue. Tá, marquei Alpe lá. Bora. Tem atrás do muro também. É dois, é dois. Tomei costa, tomei costa lá do assentamento. Dei 140 aí, dei 140 aí no marcado. Tem um costa, tem um costa aí, regue. Você vai tomar a costa, regue. Tá, tá. Ok, ok, ok. Tentei mais um aí. Tá. Então é o costa agora. Tô vendo a costa aqui. Vai, vai, vai. Vai que eu vou pegar o costa. É sério que a gatinha, mano, a gatinha quis me quebrar a nova. É, regue, tem Alpe lá, tá? Tá, bora buscar. Rapaziada, vai lá na live da gatinha, pergunta se ela tá noiada, mano. É isso, mano. Aí não, gatinha. Vai lá na live da gatinha, digita M, tropa. Vai lá na live da gatinha, floda M lá. Floda M na live da gatinha. O nome dela é gatinha, gamer. Floda M, V, M, 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 M. Eu quero granada, granada e gelo, mano. Vá lá, mano. Só pesquisar a gatinha aí, mano. Vai lá na passada, digita M, 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 M. Pô, dá pra mani só da mini lança aí, volta aqui. Tu pegou e foi embora. Mini lança não, não peguei. Ah, sim, toma. Miranha, miranha. É, Magão, eu quero granada e gelo, mano. Vai lá na live da gatinha, gatinha gamer, mano. Tô com cinco gelos, viu, gente? Ah. Tô com onze gelos aqui. Magão deve ter gelo aqui. Tem quantos gelos, Magão? Tô com quinze gelos. Joga só uns quatro aí pra mim. Tô com cinco. Troquei. Ai, não consigo. Três supercitos aqui, Motoka. Pegou. Peguei. O cara ouviu dois gelinhos aí, Mago, por favor. Motoka, compra aqui granada de fumaça, Motoka. Eu peguei três pra você. Tá porra, valeu. Tu pegou a outra granada de fumaça que eu falei? Peguei. Boa. Mas eu só posso pegar uma, viu? Granada de fumaça, tem uma pessoa. Seguiu a página. A cal é ali, ó. Presta atenção. A gente vai emburacar até a nossa casinha lá, mano. Já tem gente chamando lá. Aqui, ó. Aqui. Para a nossa casinha lá, mano. Vamos dar um jeito de emburacar pra lá. Se tiver gente, a gente rusha, mano. Tem medo. Tamo bem de loot. Tamo farmado. Tamo com gelo. Tamo com granada. É rusha e rápido. Derrubou um. A gente faz o jogo avançando. Eu faço a granada. Você sobe, eu subo e a gente estoura ele. Ah, outra coisa. Eu tô de pistolinho de cura. Tá. Tá pagando pra mim. Beleza. Como tá o nome da gatinha? A gatinha gamer. Gatinha gamer. Gatinha gamer. Bã, 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 bã. Fala a M lá. Mano. Ui. 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 Tô bem. Todo mundo tá de coquinho ideal, porque vamos lá. Vamos pra nossa calma, mano. Vamos pra nossa calma. Não, não. Vamos trocar. Vamos lá pra playground, mano. Tô tomando lá de cima. É por aqui por cima. Por aqui por cima. Tá legal, não, mano. Posto. Tô tomando de cima ainda. Tá, toma aqui. Vem pela pedra. Vem por trás da pedra, Regu. Aonde é? Tem que pegar a pedra, ó. Aquela casinha lá. A casinha aqui ainda tá safe, mas a gente pode adentrar a posto de comando agora. Chegando, chegando. Cara, eu acho que só vem segurar aqui já tá top demais. Espera fechar e a gente decide. Pode ser, então. Quero granada. Se alguém tiver granada, pôs gentileza. Valeu, Diogo. É nóis, irmão. Ele vem direita. Ele vem direita. Deve ser lá de cima ainda. Pega aqui, mano. Tô cá. Tem um doido. Pega, mano. Rilando em kit aqui. Alguém tem pistola de... Alguém tem... Mano, eu tô com 10. Você tá com quantos? Não, tá beleza. Tô com 7. Tá, beleza. Flex! Beleza, se tu é mina, faz na porta aqui. Caraca, tá muito ralfado, mano. Dei dois tiros de três nele. Puxa. Valeu, Victor. Mano, se a gente dominar aquela antena ali, é boa, viu, Magão? Tem três de gancho, mano. Aquela antena ali, ó. É, Motoka. Aí... E aí você tem que acordar, né? Não, domina lá, mano. Dominar é subir igual a gente secreta. Motoka. Motoka. Eu acho que vai fechar pra lá, Spavius. Tá com cara, mano. Vai, vai fechar. Só conversa, conversa, Motoka. Eu quero simplesmente dominar lá, mano. Vamos teleportar daqui pra lá. Bora, bora, bora. Toque em mim, mano. Eu sou o Goku, bora. Vai. Mano, eu vou falar nada não. Que tem um tempo que eu conseguia teleportar, boy. Ai, não. Eu vou falar não, mano. É possível, é. Você só baixa querer. Que a gente teleporta na hora, mano. Só baixa usar uns produtinhos. Eu boto na hora, gente, na hora, se você quiser. Não, pera, calma aí, rapaz. Tem um robinho aí, rapaz. Ai, ligeiro, mano. A gente teleporta, viu? Ele não vai usar, não é? Ele não vai, não. Tá lagando aqui pra mim, viu, rapaziada? Tá. Tô rochando lá na guarita, lá. A palma, tenta dar uma balinha que a gente vai rochando lá. Eita, pega. Toma também. Não tem condição, não. Alguém tem uma pistolinha de cura aqui. Ah, é lá na casa amarela, mano. Lá na casa amarela, mano. Eu acho que é o time do Jota na casa amarela ali. Vi se cravado aqui, mano. Só pode. Eu tenho coragem, boy. E aí, Magão, como é que vai ser? Marcos Paulo, Marcos seguiu a página. Tem mais algumas pistolinhas aqui, Magno. Misericórdia, santo pai. Bugou, foi tudo aqui, mano. Dá pra salvar o Mr. Gui? Cuidado, cuidado que foi a lenda, viu? Tamo safe aqui, tamo safe. Tem três caras mirados na gente. Ai, meu Deus! Eu tenho a peluda lá em cima da doutora. Eu tenho a peluda lá em cima da doutora. E qual janela? Qual janela? Lá em cima, pula em cima. Mano, eu vou encontrar. Vai, vai. Eu tô sozinha, mano. Relaxa, relaxa, relaxa. Apareada, avisão. Vou encostar no muro da direita aqui, ó. Ok. Eu consegui um ainda. Ai. Ai, ai. Cuidado aí, Magão. Como tá com a senha? Eu pego a luta. É o tipo da peluda, acho. Eita. Eita. E agora, Matocon? Relaxa, tá de boa, mano. Tá de boa, tá de boa. Tem dois, eles tão fechados, mano. Fecharam a janela. Agora já era, mano. Ô, mano. Isso é que dá, né? Não, pô. Os caras... Vocês não tão vendo que tem duas janelas fechadas, não. Claro que dá pra passar, pô. Mas é porque tem cara na esquerda, cara. Afinal, usou você da esquerda, pô. Você tava sozinho. Exatamente, mano. Meia hora eu deu deitada aí, rodando, mano. Mas tá certo. Joga aí, joga aí, pô. Joga aí, joga aí, joga aí. Bora aqui, bora. Deixa o like, tropa. A gatinha tá pirada. Relaxa, mano. E aí, rapaziada? Jogar pela direita? Tem que jogar, mas agora não, né? Tem cara pra lá, não é não? Eu acho que, mano, tem que ver onde é que fecha a última safe, tá ligado? Tô olhando lá em cima, tô olhando lá em cima. Aquele burro ali é safe? Só que não, é não, é não. É safe naquela casinha ali, mano. As palmeiras são safe, as palmeiras. Eu tenho reparador. Peguei aqui, peguei aqui no Magnão. Magnão me derrubou. Joguei mal sim, mano. Avança com ele, avança com ele. Claro, claro, claro. Mas é porque, tropinha, eu queria que o time tomasse uma atitude. Mano, tá ligado? Mas eu joguei errado. Mas, porra, vocês me entendem? Quem me entende, digita um. Quem acha que eu devo só calar a boca e deixar os caras jogar digita dois? Renan Suárez seguiu a página. Guarita tá safe, Guarita tá safe ali. Mano, na Guarita não vai ser bom. Mas já tá lá, já. Oi, Toto, mano. Em cima ainda não tem ainda. É, do... Bota a gel aqui, pula na Guarita aqui. Não dá pra mim ir, não dá. Beleza, tô de boa. Tô parado aqui. Magno, é difícil isso aí. Mas eu confio, mano. Ai, mano, não é possível, velho. Comi da esquerda. Porra. Caralho, vim com o gelo, mano. Calma, Magno. Relaxa aí. Segura uma posiçãozinha aqui, tá, Mac. Tá com muito gelo, Magno? Dois só. Tá, então esquece aí, Guarita. Acho que eles te esqueceram. 20 segundos, mataram o Scarlet. Deixa ele jogar. Uhum. Boa. Tem fogueirinha ainda? Não, não. Eu joguei fogueira. Você tinha gelo, Gui? Sim, sim. Tem que ser igual, não adianta, mano. É a de trás de você. Vamos ir por trás de você, viu? Tem, sim, sim. Porra, relaxa, Magno. Boa. Se fechar pra Itamek, Magno. Acabou, acabou o meu gelo, mano. Ó, sei lá, sei lá. Deixa ele brigar lá. Fique por aí, mano. Vamos lá. Nossa. Segundo lugar, olha. Chegou tudo, né? Pumbum. Boa, boa, Magno. Sai da barita, seu boteco. Sai da barita. Valeu, João Vitor. Valeu, Ené. Valeu, Wagner. Valeu, Gabriel. Valeu, Santos. Ah, sim, tropa. Minha opinião, mano. É porque eu tô achando. A gente tem que jogar safe. Entenda. A gente tem que jogar safe. Beleza? Beleza. Mas, tipo assim, mano. A gente precisa também tomar atitudes. Tá ligado? O meu problema é esse, mano. Eu tô morrendo tentando tomar atitudes, tá? Entendendo, minha tropa? Família, clica nas estrelinhas. Se aparecer a opção resgatar grátis, manda pra nós. Você tá boa? É porque é assim, Cássio. Eles estão camperando, mas eles estão camperando, avançando pra os posicionamentos. Entendeu, mano? Entendeu? Tá ligado? É isso que eu tô falando pra vocês, mano. Cadê o macho do Magismo Tech? Eu quero passar uma calma aqui. Mano, moscou muito, mano. Não, entenda. Entenda o que eu tô dizendo, Mago. Eu entendo o que eu tô dizendo. Eu tava conversando aqui com o chat. É o seguinte. Qual é o que a gente tá perdendo muito? A gente sabe que nesse negócio aqui, nesse novo meta do X-Training, até do Free Fire, esse negócio de ficar à beira não tá dando certo, mano. Mas era a última safe. Não, então, Mago. Mas lembra naquela casinha, quando a gente ainda chegou lá na casinha, aquela casinha que a gente tava lá na primeira. Eu disse, mano, vamos adentrar ali posto. Eu não tava... Eu zoei ali na antena, porque tava zoando. Mas adentrar posto, pegar uma casinha tipo aquela que o Pacheco tava. Porque a gente vai sempre ser preso, mano. A gente entrar numa casa assim não é simplesmente entrar. Não, Mago, não, depois foi difícil, Mago. Eu tô dizendo... Não, eu tô dizendo no começo, Mago. Porque do mesmo jeito... Oi. Eu acho que você andar no meio daquele lugar ali é morte. De verdade. Por quê? Não é nem por causa das casinhas, mas sim por causa dos caras lá da antena, tá ligado? Não, por isso que eu digo. É porque, tipo assim, quando a gente demorar, a gente vai tomar com certeza. Mas a gente tem que lembrar que do mesmo jeito que a gente luteia, os caras tem que lutear também. Então, quem alicia se coisa... Para o time duelo. O time duelo tá só camperando. E tá ganhando por quê? Porque eles fazem o loot e vão pro meio da safe, pegam a casa e a campera lá. Mas a hora é que eles fecharam pra... Mano, nós tivéssemos do outro lado no mapa, compa. Eu não sei, mano. A minha opinião, né? Eu dei minha opinião. Eu dei minha opinião, mas eu acho que é isso, mano. A gente tá... Esse negócio de... De ficar à beira. Você tava sozinho, né, mano? Não, assim. Se tivesse com alguém do lado, dava pra salvar. Ainda quase morro pra te salvar ainda. Ai, ai. Sei lá, é a minha opinião, mano. Você escutou se quiser, né? Eu trabalho a opinião, mas eu acho que é isso, mano. A gente tá morrendo porque a gente tá sempre encostado na beira, mano. Demorando demais pra tomar decisão. Tipo assim, na hora que... Na hora que fechou, por que a gente não vai pro meio na hora que fecha, tá ligado? Sempre espera pra ir com a bunda no gás. Tem a cara em cima da torre. Tem um elo, tem a cara na sua esporta. Tem a cara... É, vamos pra onde? Simplesmente, o motoca pegou muito à frente, velho. E tipo assim, Regue, e tipo assim, Regue, é falar assim, é falar assim, deixa eu falar. E tipo assim, eu fiquei muito tempo na frente, eu joguei granada. Simplesmente, se a gente tivesse junto e ruxasse, acabou-se. Porque eu parei lá onde vocês pararam, lembrem que eu fui o primeiro a avançar, não foi? Eu peguei o muro. Depois eu passei um tempo nas caixas. Depois passei um monte de tempo lá na caixa, jogando granada, trocando bala. E passei... Exatamente, tá à toa, porque eu tava sozinho. É o que eu tô dizendo, por que a gente não ruxa pra tomar posição, mano? 20 cara vivo, 20 cara vivo. O que eu quero que você entenda é isso, 20 cara vivo. Sim. A safe não fechou pra nós, não adianta meter o louco e... Magão, mas é o que eu tô dizendo. Ali na safe não fechou pra ninguém, Magão. Então, mas então... A gente, por enquanto, a gente ia ruxar, ia se ferrar, mano. O que eu quero, mano, o que eu quero é que a gente volte a jogar do jeito que a gente jogava. Tem cara no meio da safe, a gente bota já avançando e toma a posição deles, pô. A gente tá entregando posição porque é isso que eu não tô entendendo. Por que a gente tá entregando posição? É porque não é assim, mano. Não é assim, mano. Tipo assim, a gente tem que decidir isso junto, tá ligado? Exatamente, exatamente. Mas eu tô questionando esse medo, tá ligado, Riggi? Então, não, mas... Tipo assim, você tomar decisão sozinho ali... Você tomar decisão sozinho ali prejudicou o time. Se o time, assim, tinha três recuados e você na frente, quem tava errado é você. Simplesmente, tá ligado? Agora você chama todo mundo pra colar com você... E ninguém colou. Então, então você recua, tá ligado? Senão você que vai tá errado. Porque não... É assim que eu tô achando. Aparentemente, velho, tipo, foi isso que não deu certo ali pra gente ganhar. Eu não vou dizer que foi isso que decidiu. Mas depois que tu morreu, perrou. Mas assim, mano, a minha opinião, é o que eu disse, é a minha opinião. Se a gente continuar assim, a gente não vai ganhar mais nenhuma partida. Boa, assim de boa. Victor Magalhães seguiu a página. Eu quero bala de lança, vai guardando aí, troca. Agora, se você recomendar a gente pra gente fazer isso na próxima vez... Mano, não, vamos falar a verdade. Mano, eu tô recomendando isso há tempo, mano. Não é de hoje, tá ligado? É porque eu quero entender, porque eu quero... Eu tô questionando pra entender o porquê que o time tá jogando tão frio, mano. Porra, a gente é o time que tem mais bala. Não, Magão, entenda. Não, entenda, eu não tô falando... Não é todo mundo, Magão. Magão, quem foi que ganhou? Quem foi que ganhou? Pronto. Pronto, ele rushou o time do Pacheco lá. Depois que matou a gente, depois que matou você, Moscano... Não, quem matou foi o time do Pacheco, tá ligado? Não, o que ele matou foi a Scarlet, mano. Ela liderou o povo e o Bacana atrás finalizou. É assim, o que eu tô questionando é isso, tipo... É, é, a gente... Por que a gente tá freando em tomar posição? Por quê? Mano, desde que a gente começou a morrer muito, eu, você... Sim, Magão, entenda. Todo mundo joga com paciência, pô. Não, entenda. Isso aí eu não questiono, você tá certo. O que eu tô falando é... Você concorda que aqui, nesse jogo de estratégia, do jeito que tá, ganha quem tá melhor posicionado? Sim. Não, eu acho que ainda ganha quem tem mais loot, mano. A gente ia ganhar isso, tranquilo, mano. Eu não sei, Magão. A gente ia ganhar. Se a gente não morre pra... Se você não morre e eu não morro ali sozinho, guarita, nós íamos ganhar, mano. Eu não sei, mano. Eu assim, na minha cabeça... Eu tinha mais tigelo, você tinha mais 15. Na minha cabeça, aquela... Ó, prestão. Pra mim, na minha cabeça, mano, você pode achar que eu tô errado. Mas naquela semana que a gente ganhou com 100 pontos de diferença, mano, foi porque a gente tava jogando sem medo. O que é que a gente fazia? A gente via onde é que a safe fechava. Vinha um canto cover no meio da safe. Se tivesse time no meio da safe lá, a gente quebrava o time e pegava a posição. Se não tivesse time... A gente tentou isso semana passada agora e... Não, Magão. Semana passada a gente nem jogou direito, Magão. A gente só jogava separado, mano. A gente... Tanto é que a gente ficava questionando porque... Eu acho que... A gente perdeu as quatro primeiras partidas. Por quê? Porque o time tava com medo de ruxar. Não, porque a safe tava ferrando, pô. Não, esse aí foi pro final, mano. A gente fechou lá na casa da... Tá ligado? A gente fechou lá no... Eu quero, eu quero, mano. Eu quero colete 3 e G e... Mas, mano, se for o caso de começar a ruxar nessas horas, vambora, mano. Tá ligado? Não, eu tô dando a minha ideia. O que eu disse? Eu tô dando a minha ideia. Vocês tem bala de lança, mano? Sim. Exatamente, mano. Exatamente. Não, Cassio. Tem que discutir pra entender o time, Cassio. Se a gente não discuta, a gente não vai saber o que o outro tá pensando. Eu vou ficar calado se eu acho que tá dando errado, mano? Não. Eu tenho que expor a minha opinião. Eu não tenho direito de expor a opinião nesse squad. Ei, não. Cala a boca. Ei, não. Tá entendendo? Não, mano. Eu acho que se continuar desse jeito, vai dar errado. Eu concordo em jogar estrategicamente. Vai ser esse negocinho. Viu os caras lá? O Magno derrubou um. Eu derrubei um na granada. E ficar nesse negocinho, mano, não vai pra frente, doido. A gente vai ficar sempre assim. Eu não tive calo que o Magno derrubou... O Magno não derrubou ninguém em duelo. O Magno derrubou a perna. Não, mano. Ele derrubou na casa que fez o primeiro gel. Aí botaram o gel. Aí eu avancei e joguei granada. E quem foi que derrubou ali na casa que eles botaram o gelo? E quem aí, mano? Você tá viajando, legal. Sei lá, mano. Assim, a minha opinião foi dada e eu preciso de moeda. 500. Alguém tem um chip sobrando? Deixa eu olhar aqui. Até eu não me sinto confortável jogando assim, tá ligado? Eu tô repensando até o meu papel no esquadro. Porque eu não me sinto confortável jogar assim, mano. Eu gosto de... Oi. Eu vou ser sincero. Eu acho que, tipo assim, a gente muda muito ao decorrer da semana. Por exemplo, a gente tá trimbala, tá dando certo. Sim. Quando dá errado uma vez... Exato. Aí te fala assim... Exato. Aí que tá o problema. Exatamente. Tipo assim... Mano, se a gente mudar, vai dar errado de novo. E aí a gente vai sempre... Muda. Não, muda isso aqui. Muda isso ali. E aí, mano, vai ficar assim pra sempre, tá ligado? Exatamente. É o que eu digo, mano. A gente joga bem rushando. Qual foi a 4x4 que a gente perdeu? A gente só morre igual uns galeto, mano. Tem uma moeda aí, alguém, mano? Eu tenho. A gente só morre igual uns pão, mano. É preso no gás. É de 1 em 1, porra. A gente joga 4x4 igual uns leão, mano. Boa, valeu. Ó, 4... É, colete 4 aí, ó. Tem um novo futuro aí pra comprar. Como falava o Magão antigamente, eu me sinto humilhado em morrer assim, mano. Eu morrer 4x4, eu sou o homem mais feliz do mundo. Mas o negócio de morrer com o bundinho no gás, mano. Esse negócio me deixa... Mas ali, mano, toca, você não morreu nem no gás, mano. Não, mas você entendeu o que eu disse, né, Magão? Entendi. É porque, mano... É como eu acabei de lhe falar, eu vou falar de novo. Ó, tem hora pra ruxar, tem hora pra parar a mira, mano. Sim, é isso que eu tô... Com aquele recurso, a gente não ia perder, certeza. Exatamente, não. Não ia perder se a gente tomasse uma atitude. Mano, mas você é o líder, Magão. Dê a cal. Eu vou... Eu vou tentar ter uma vozinha assim, mais de ruxar, mais de parar a mira. Porque eu tô bem apagado, mano. Pelo menos hoje. Vou ficar mais concentrado. Concentra e dá a cal que eu sigo. Eu só não gosto de ficar nesse lenga-lenga, tá ligado? Pô. Nossa, eu dropei lá. E na sua sorte que eu peguei... Não, não, tropa. Quem acha que eu tô errado, digita um, mano. Mano, eu quero que... Bora, 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 bora. Isso, dê a cal e a gente segue, mano. Eu tô de 1p full 3, hein, Magão? Tá de quê? 1p full 3 também. Ah. E eu tô com boca de 12 esperando a minha mag 7. Quantos metros? Vou esperar os dois ali, Motoka. Pera aí, mamãe. Vamos dar... Ó, o cara manda a pedra, Motoka. Não atira, não atira. Boa. Não atira, não atira, não atira. Bora, tira, diga. Vem, Magão. Vem, 3, 2, 1... Boa. Ele tá tomando lá de baixo. Já, já. Finaliza, finaliza, finaliza. Já passa a calma, Magão. No momento desse, você... Isso, isso. Vamos pra pedra, vamos pra pedra. Isso, você derrubou um, passa a calma. Vamos pra pedra, vamos lutear, vamos pra esquerda. Não fica calado, não. Você, como líder, você não tem que deixar o time sem calma, não. Pra casa, não em casa. Tem cara agora aí, tá? 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 Boa. E aí, Magão? Boa, boa. Eu vim dois casas, dois casas. Vou jogar granada, Magão. Pode ir, pode ir. Boa, tô com você. Tô colado, Magão. Granada, Guache, finalizou. Acho que nem tem mais ninguém aqui, cipá. Cara, se a gente ruxar a Guarita, a gente vai pegar o gelo dele todinho, velho. Eu vim dois, eu vim dois, eu vim não. Vim cá pro Guarita. Eu vim do outro lado do morro. Lá tem outro morro também. Cuidado. Não, para, mira aqui, mano. Não adianta ruxar a Guarita. Tem cara à direita, tem cara à direita. Tem cara na outra Guarita também. Pegando o squad com o outro. Eita! Não, não. Eu não ia dizer, o Magão não morreu pro drop, não, mano. Chegando o squad. Chegando o squad. É o time do ela aqui, eu acho, viu? Direita, apaziada. Isso. Tá lançando já, um, já. Ó o topo, o cara vai te ruxar, meu topo. É, quando der pra pular daí, pula daí. Deixa eles brigarem, só assim. Matheus Ricardo Ferreira Leal seguiu a página. Não tem como não, vocês conseguem me dar como ver aqui? Não tem como não, vocês conseguem me dar como não, vocês conseguem me dar como não. Ah, tentei, mano, tentei. Ai, ai. Relaxa, eu vou comprar ele aqui atrás, rapidão. Beleza. Rápido, rápido, eu tô chegando. Eu acho que deram, derrubaram mais um time do Pacheca aí em cima, hein? Tem três caras aí em cima, cuidado, são dois. Vou cair lá, hein? Tô sem nada, tô sem nada, tô sem nada, tô sem nada, tem cara em baixo aqui. Tô sem nada. É cura, é cura. Ai, também tá guarita, véi. Que caralho. Dá pra salvar, Rigg? Não, não, tô caindo. Dá pra salvar não? Ah, tá. Vem, 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 vem. Ah, vem de cima ainda. Não, pro guarita. Vem pro guarita também? Tomei de cima aí, ó. Não, eu tô falando pro pessoal da guarita. Aí, azar, viu, tropa? Ei, aí, azar. Pinei, pinei, deu tudo errado aqui. Magão, aí não tem o que fazer, mano. Você morreu pra um droga, mano. Não tem o que fazer, não, mano. Não vi, né, mano? É, aí não tem o que fazer, não. Aí, aí é F, tropinha. Digita F aí, mano. Pior de ter morrido pra um droga, é tatelando esse... Ai, ai, minha tropa. Ai, mano. Mano, eu derrubei dois dos quais do Fallen ali, mano. É só que o Motoka não jogou pra finalizar, né, mano? Não tinha como, né? Os caras fizeram CR7, tava atrás do gelo. A real é aquela coisa, Magão. Essa hora aí, tu derrubou, tu tinha vindo pra casa na hora que derrubou, tá ligado? Pra me ajudar. Não, dali, ô, Motoka. Era melhor eu ficar ali, mano, que ali era... Tipo, eu tinha uma visão maior e melhor dos caras pra te ajudar, entendeu? Tanto que o cara rushou em você... Eu consegui finalizar um ainda, não foi? Foi um e o outro, é... Chegaram e levantaram. Mano, meu Deus, por que que eu tô telando esses caras aqui, Jesus? É da Guarita? Não, é o Tado do Smoke. Tô telando por cima da Guarita. Nossa, mãe. Tô telando o score do Rick. Binho e o Lobo. Ah, tropa. Valeu, Pedro. Valeu, Glenora. Que eu vi o drop e o Magão sumiu. Será que o Magão morreu pro drop, mano? É quando eu olhei pro lado, o Magão sumiu mesmo. Meu Deus. Pô, mas olha lá, mano. O posicionamento lá era a Mec mesmo, ó. É, pô. É aquela coisa. Você vai pegar meio de safe, é foda-se. Não, mas se você tivesse vivo, se não tivesse acontecido aquele drop, com certeza a gente tava vivo, mano. A gente dominou ali casa aéreo. O Reguinho não precisava ficar voltando pra salvar a gente. Ele ia tá... A gente tinha ganhado essa partida, pô. Tá vendo? Ali tava eu e motoca só. Sim, mano. Ali era calo, pô. Ali a gente ia ganhar um jogo ali de boa. É porque, viu, literalmente, veio uma ajuda dos céus aí pra ele matar, mano. Olha o Bell no analógico pro cara. Tu acha, Felipe? Eu não sei, mano. Se eu pulasse, eu tomaria do morro também, mano. Esse Bell é lixa demais, mano. O cara fica no analógico. Ai, Bell horrível, viu, velho. Ainda pina tudo. Meu Cristo eterno. Nossa mãe. Quando tirar a C80, o Bellzinho tá ferrado. É, eu já sei, mano. Isso aí é o dia mesmo, viu. Hoje não é o dia não, mano. Ai, cara. Cara, o apeludo tá muito apeludo, viu, gente. Armaria. Tá mesmo? Por que que ele deu um capa aqui no Rick aqui, que ele não sabe nem do tumor? Que ele deu um capa aqui no Rick. Pelo menos vai terminar cedo hoje, né, tropa? Pnei tudo no cara, mano, em cima Não, mas aí você já tava sem loot, sem punhadura Não tem o que falar não, né? Não, é, mas mesmo assim, pnei muito, mano Cara parado, basicamente, eu pnei Olha lá, os caras que tapão no cara Só o Jota Aí não entrega não, rapaz O Jô sozinho, mano Impressão minha, ó, peludo, mas tô com pinto Matou, matou com o peito Matou o Jota Ah, porque ele foi finalizar, pô Eita Pelo zero, arrancou o coleto do cara ali, viu Oi Pelo zero, também, meio peito, tudo mesmo, mano Aí é dureza, irmão Não, relaxa, Jordan, vai dar certo, mano Olha o elo, ruxador, mano Fazer a granadinha esquentada O cara morre aí, não tem CR7 Deu ruim já É, não tem como Não tem como É Caraca Valeu, joe Troca, mas eu acho que a gente percebeu que é isso, né, mano Agora tem que pegar um posicionamento, eu tenho felizmente, foi Sinceramente, eu acho que o time tá jogando bem separado, esse bagulho de... De, 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 de cover e tal Tá, tá sendo tão bom, não Qual? E o único drop, mano Que cover? Tipo, de ficar o Hegi jogando solo, o Magno atrás Acho que se todo mundo tivesse dominado o Casa Aéreo junto Teria sido melhor Caramba, mandou Não, tipo, na minha visão agora Tipo, não que o que vocês fizeram foi ruim Não, mas é o que eu disse a você, Magno Claro, você deitou um Você, isso Você deitou um, deitou dois Bota a arma na mão e ruxa na casa, tá ligado? Eu ruxei junto contigo Mas ficou só nós dois O Magno e o Hegi em cima do morro Não, pô Não precisava mais Não, senhor Tava vocês três na casa Só eu que tava sozinho lá Não, o Hegi tava em cima O Hegi tava em cima Que hora? Da hora que o Magão morreu Isso não é Isso não Deixa eu relogar aqui Quando o Magão morreu lá na casa, né? Isso, exatamente É o que eu tô dizendo, Hegi É, Hegi não, Magno Derrubou um, derrubou dois Já ruxa, tá ligado? Ou fica tentando Por que você fica de longe Às vezes tentando pegar o cara que vai salvar, né? É Tipo, ainda mais ali agora Nessa hora pra ajudar o Motoka Que se ajuda o Motoka E ganha ali em cima Se o Motoka ter morrido Eu teria voltado no jogo E a gente teria se recompos E a gente ganharia, viu? Ou até mesmo se o Motoka morre Mas você ganha o resto da trocação Que ele deixou todo mundo ferrado Aí seria uma boa É, vou no banheiro rapidão, troca Resumindo Resumindo Apesar de você ter derrubado dois caras O Motoka não conseguiu finalizar O Motoka morreu Você não finalizou os caras Eu caí pra ajudar Pinei, morri Tipo assim A gente foi Foi A gente morreu De todas as formas Entendeu? Eu acho que Eu acho que isso tá Tá tipo, bem claro Já de um bom tempo Que não tá dando certo Quando É Vocês dois Meio que fica muito pra trás Porque existe um gelo Botou gelo Não tem mais como vocês fazerem nada Tá ligado? Só quem tá ali Que vai Vai Se ferrar Ou ganhar Me chama pra cela aí Eu acho que A partir de agora É melhor Jogar todo mundo colado Colado De todo jeito Só o Reigui Que deixa ele Tipo assim Entre aspas Descartável Pra matar ou morrer Que ele vai tá de barra De AW Tipo Me chama pra cela aí Por favor Se o Reigui acertar um tiro Ele vai fazer muito Muito Mesmo que ele não derrube Se ele acertar um tiro Já vai Deixar o cara Basicamente Sem vida nenhuma Então É melhor a gente Fazer essa formação A partir de agora Tipo Vamos ruxar É Não em todas as vezes Pode ser Tipo Se eu não tivesse morrido Pro drop Também teria sido diferente Eu acho que Eu morrei pro drop Ali Foi algo inevitável É verdade que teve um drop Que o Max te matou aí Foi Foi Pela primeira vez Bora Bora Minha tropa Voltei 10 mil pra você Mano Antes de um milhão Mano Drop Cara Vá por reto Que isso Aí não tem condição Voltei Demorou Valeu Valeu Steven Valeu Valber Valeu Cleiton Valeu Elson Valeu Clevinho Fala comigo Bora O drop Te deu um capa Sim Coitado Do magão Galera Tem condição O magão Tomou só Na boca Do drop Que eff Minha tropa Fala Eita Magão Pra comer O drop Doido Valeu Juan Tamo junto Vamos tentar Valeu Eu Esse squad Esse squad Tá triste Demais Tchau 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 Bamborão Fala cara Fala Lucas Não mas é isso aí Tropinho É isso mano A gente tá no caminho É isso Essa foi azar Não concorda não mano Não concorda não Motoka Tipo O magno mano Ele brilhou ali total Só que mano Ele derrubou um Derrubou dois Não finalizou Nenhum Motoka Conseguiu finalizar Motoka eu acho também Eu não tava vendo Não Não tem como não Mas Motoka vacilou Era pra ter dado um jeito De finalizar Não tem como não mano Tinha três gelos na minha frente E o CR7 ainda Eu não vi Tá ligado Mas se o Motoka Finaliza Mas é isso que eu quero dizer Que tipo Não adianta Você morrer Pra derrubar um cara E não Não mandar ele pro lobby Entre aspas Tá ligado Tipo Eu 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 acho que a força do magno É boa No Precisa e Mira Mas fazendo isso Derrubou vai com a gente Mano Derrubou vai com a gente Ainda mais ele que joga de 12 Mano O magno Ele Ele tem que Ele tem que ter uma visão Própria do que é bom Pra ele Tipo Agora eu acho que Ele poderia ter ajudado Mas Não foi Não foi o que aconteceu Ele quando foi ajudar Eu já tava sem vida O Motoka já tinha morrido Enfim Mas assim É algo que A gente pode acordar Pra No decorrer da semana A gente acertar mais Sabe Tipo Três caras rushando Vai melhorar muito Três caras segurando o rush Vai melhorar mais ainda Tipo É Voltando ao que eu quis dizer Assim No geral disso É Vai ter uma hora Que você vai derrubar Um cara Vai derrubar outro Se não finalizar Infelizmente Não adianta de nada Porque se o cara Botar um gelo Botar um CR7 Pra salvar E tiver um cara Lá sozinho Pra entrar no cerco Dos caras Que você derrubou Vamos supor É Vamos Vamos colocar Que Que o Você derrubou Dois caras Ficou um Aí Esse um Conseguiu colocar Um gelo bom O Motoka Vai cair Não vai conseguir Levar os três Na maioria das vezes E você lá de cima Não Tipo Vai ficar com carinha De palhaço Entendeu É isso que eu quero dizer Que Às vezes A gente tem que ter Essa Visibilidade Fora que A carro era Pegar a casa L Né mano Derrubou um Derrubou dois Mas é foda O pior disso tudo Foi o imprevisto De eu ter morrido Pro drop Mas é isso mano É isso Acho que é isso aí Não tem nem o que falar não E aí Bel Sai fora mano Jonathan Souza Seguiu a página Eu vou dar uma pincelada Em você Pra você ficar Todo arrupiado Mas é isso A carro é isso mesmo Tropinha Eu gostei Derrubou um Dois Ruxa Todo mundo Ruxa Todo mundo Aí Não adianta Derrubar E ficar lá atrás Não adianta Porque hoje em dia O povo salva E não tem mais menino Besta no Coisa não O que eu sempre falo Todo dia Não tem mais menino Besta no X-Training não Derrubou Ajuda a nós Eu acho que mano O que fez a gente Dar 9 buia Eu tenho certeza Que a única coisa Que fez a gente Dar 9 buia Foi colar o boneco Sim A gente tá jogando Cada vez mais certeza Exatamente Toda se a gente Vê assim a jogada Sempre o Magno Não tava com a gente Derrubava um Não tava lendo lá Com a gente E bora isso mano Poxa Não começa não Eu tenho total certeza De que De que Colar o boneco Até mesmo O Rei Gui De Alp O Rei Gui é o cara Que como eu falei No início Se ele acertar 150 de onde Quer que seja Tá ótimo Tá ligado Mas ainda assim Eu prefiro que ele Fique um pouco mais perto Se caso ele tomar Costa Se caso ele tomar De algum outro lugar E a gente tiver E a gente tiver Meio que ganha Na trocação Poder sair um Caso ele caia Tá ligado Algumas coisas Que acontecer Enfim mano Eu acho que a gente Tem que ver Rever essa nossa Formação de ataque De defesa Por exemplo Ah eu quero pegar O meio de safe As vezes o motocic Eu quero pegar ali Quero pegar aqui Quero pegar Mano Pra pegar ali Pegar aqui Tem que levar Vai levar rush Talvez vai Vai bater de frente Você vê A gente chegou A gente ia pra casa aérea Já tinha chegando Um copé de lá Trocando com a guarita Ó você viu Como a gente Fez rápido ali mano E outro E outro sim Tá ligado Então assim Esse escanto A hora de chegar É mais ou menos Naquela hora ali Que ainda assim A gente chegou cedo Tá ligado A gente chegou cedo Apesar de ter luteado Em centosa né Cadê o ano Vamos tentar Vitória Duas quedas mano Vamos tentar Dar duas bui aí A pontuação Sabe dizer mano Alguém sabe dizer A pontuação Não mano Nem ideia Eu tenho certeza Que essa pontuação Tá muito errada 51 a 39 Já passou disso Há muito tempo Ele tem 59 aí Aqui tava 31 a 59 O bacana Eu tava dizendo Esses caras Tão muito na frente Já estão uns 40 pontos Na frente Tá bem Tá bem na frente Mano A visão que eu tenho ali É o seguinte Eu acho que O erro O maior erro Não foi só O Magão Ter caído Ali Foi o Gui Ter ido salvar Porque se o Magão Caiu É menos um O Gui Indo salvar É menos dois Quando os caras Ruxaram Tava eu e o Motoka Se tivesse eu Motoka Bianca Silva Seguiu a página Levar do squad Porque eu levei dois O Gui de AW Ali ia fazer A diferença De Barret Ia fazer Muita diferença Então O O Rei Gui Ter ido salvar Ficamos Com menos dois Então Vale muito a pena Às vezes Terminar uma trocação Pra ir salvar Do que no meio Da trocação Ir salvar Entendeu? Concordo Tem que ter É porque Tipo assim Pela visão do Rei Gui O Motoka Tava de boa O Motoka Não tava tomando Bala Tá ligado? Tipo Ainda mais Quando você falou Derrubei um Derrubei dois Aí o Rei Gui Ficou de boa Pra ir me salvar Não sei mano Eu sei que a gente Tá Vamos ver Precisa Colocar em prática Mais o que a gente Tá tentando Caralho Vamos Vamos ver Né mano Vamos ver nessa partida Tô só esperando aí Mano Não vai começar não Mas como é que é Deixa eu ver ali Com bacana aí Demora demais Tropa Já relogou Já Já mano Tropa Na real Essa pontuação De dez pontos É osso Mano Tem por que Mudaram essa pontuação Pra dez Não Também Viz Bora magão E aí Como é que é Nossa Os caras Estão entrando E não tem Purgatório baixado Mano Aí é foda Purgatório baixado Purgatório baixado Purgatório baixado Eu vou Já finalizar Acho que vou Só essa Só essa Não há outra Não vou não Purgatório baixado Porra Que demora Mano Sessenta e um Timas do J Trinta e nove Magão Trinta e uma Peludo Trinta e nove Magão Trinta e nove Magão Trinta e nove Peludo Tem como A gente tá com Trinta e nove Mano Que a gente só Deu três Boia hoje Não fez mais nada Segundo lugar Passada A retrasada Trinta e seis E não teve Nenhum terceiro lugar Trinta e seis Ponto Tá com só Não tô não Antônio É foda Mano Tem quatro Centos aqui Cento e setenta Agora É isso Não pode Acontecer não Mano Esse daí É foda É faltando gente Pra jogar E tem que ficar Nessa merda Mano Vamos voltar Nove queda Mesmo É o jeito É Vamos ter que voltar Porque assim Doze queda Se começar Se as oito Nunca começa Se as oito Faz nove Quedinhas Mesmo Três Horinhas Acabou É isso Tá de boa É É o jeito É isso Edney Geronimo Leonel Seguiu a página Não na bateria De meu celular Já vai descarregar Mas é Trop Tem isso Também A galera Assiste pelo mobile E aí É isso aí Que não dá Mano É isso Mesmo Livre Todo dia O povo Joga free fire E não tem A porra Do mapa Baixado Mano É difícil Cassio Eu acho O elo Já deveria Ter Deixado Aberto Pra line De guildas Mano Se voltou Ranqueada E ficar Nessa merda Assim Eu vou Parar Mano Sério Tipo Tá muito Mas Ranqueada Não voltou Não Voltou Vai Atualizou Mas Tô Tendo muito Tempo Não Se não Me engano Uma semana Mano Tá bom De pach Xanani Seguiu A página É Então Vou arrumar Um Mais Continha Mano É O jeito Mano Que Desse Jeito É Muito Bom X Treino Se Me Divirto Mas Essa Demora Não Dá Não Pessoano É Não Tropinha Jogava Que A Bom Não Que Adem Com Seguidores É Bom Seguidores Gostam Mano Eu Acho que O Elo Tava Esperando Os Quase Três Al Ai E aí E aí Ele preparou não Ué por que eu tô com essa bola do mundo? Eu tô perdendo um ânimo de jogar mano Ih rapaz, olha lá Que porra é essa? É porque atualizou É porque atualizou É meia noite É Olha o balão Olha o balão Olha o balão Esse freefire é muito louco Olha o balão Olha a cabeça do Jota voando aí mano Bora Beleza Tá um balão É Não Tem um time né Não Mas vamos embora tropa Mó triste de ver assim não esquece não Vitória É Seu estilo É boni Rapaz Olha aí Aí não vai ter que abrir de carro não menino Aí não dá no menino O negócio é pedrão mano Cai ali mesmo magão É Tá 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 Põe no pedrão Relaxa ainda não Ainda não Pode pular magão Eu já vi Eu já vi tanta coisa nesse freefire que Vixe maria A live Isso não existe não Valeu Lívia Eu sei tropa A galera que tá dizendo mano eu adoro o x3 mas realmente não tá dando pra esperar tanto não É mano eu sei tropa Infelizmente tá orçada Não a parada é voltar pra 3,9 queda e tá E tá E tá E tá E tá massa mano Inicia 8 É É É o que eu disse Se tiver time Volta pra 9 queda e tá ótimo 12 queda é negócio de De doido É porque os cara não joga né Higuain Eu sei que tem que fazer hora não sei o que lá Mas é negócio de doido tá bom Ninguém vai querer jogar essa porra não Não o ruim é se começar A não ser os extremos do Face mas não tem o suficiente Aí tem que tomar decisões né Tira ela tira não mano Sabe o que acontece Tem que botar a regra de 3 minutos pra começar no máximo 3 minutos aí né A galera volta A galera volta É independente mano 3 minutos voltou 3 minutinhos 3 não mano não precisa 3 minutos Ninguém aqui tem uma fritadeira pra precisar 3 minutos não 2 minutos no máximo Se voltar se botar 2 minutos a galera vai voltar jogar o x-treme de boa 8 horas em ponto abril Ah tem um no squad se foda 8 e 5 vai fica off Não 8 horas 8 horas Ó a sala criada 7 e 50 Tá ligado? Não sala sala criada 7 e 45 15 minutos mas um bom demais mano 8 horas de gol independente de quem tá Ah meu squad só tem um cara Se lasque De repente De repente mano vai vai dar certo Tem que ser assim mano Eu vou falar Vou falar amanhã com ela Pra Ah vai sair Vaza Tchau Ah mas 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 Essa demora pô todo Estresse todo mundo pô Ah bugou Estresse quem tá assistindo Estresse quem tá fazendo live É só estresse mano Aí porra que o bagulho caiu caramba Contra o risco dos caras caiu também Entendeu? Aí vai dizer assim ah mas É pulando Não não espera ninguém Ninguém Ah mas bugou o emulador Ele não tem culpa E a gente também não tem culpa Ele não tem culpa E 48 pessoas que estão esperando Não tem culpa também Tá ligado? Não Deu 2 minutos Não 48 pessoas não 48 pessoas fora live Isso Exatamente 48 pessoas fora live Tem que todo mundo entrar na cá Os líderes do squad Tá ligado? Ah olha lá Tá representando quem? Eu canto Eu canto essa jogada faz tempo mano Eu canto essa jogada faz tempo mano Mas é porque É aquela coisa Daqui falar Desde que começou a ser estranho Porque não dá mano Não dá realmente não dá mano Só tem prática mano É Porque isso tá prejudicando muito Aí tipo assim mano Ah 2 minutos Meu Bugou o emulador do rei Joga na próxima Joga na próxima ele Tá ligado? Ninguém tem culpa Eu não fico com raiva Se meu emulador bugar E não me esperar Eu não fico Eu não Prefiro num jogado que tá atrapalhando 40 e pouco Exatamente Eu tenho certeza Que ninguém aqui Que é adulto Vai se importar com isso Porque ele sabe Que tem que ter regra mano É Exatamente Se bom fosse um campeonato Não ia ter Essa é É Se a gente fosse jogar nesse pique Irmão Deu tempo Quem não entrou Quem não entrou Problema do time Exato Não tem ninguém nada a ver com isso Galera Quem concorda Digita um aí no chat tropa É isso Pode falar A gente pode terminar o x-treino aqui Falar com ela Subi calo ali Falar com ela É o seguinte mano Fazer assim assim agora Aviso o pessoal aqui Que se entrar Beleza Participa Se não entrou Pode ir pra ranqueada A gente bota Bota a gente aleatória do chat E começa aí Com dois minutos E já era Tá ligado? Pô Querendo ou não Tem time aí que tá jogando Tá se atrasando Tá só atrapalhando Porque não pontua Não faz nada Pessoal chateando Como você disse A galera da live também chateia É porra Aí o pessoal da live Pô Querendo ver o bagulho rolar É mano Aqui todo mundo concordou É isso mesmo A gente quer jogar o x-treino Mas não dá não Pô eu já fico logo E até para um Até o ânimo Tá ligado pô Na demora da pega O cara já dá uma mordada mano É É É É É É É É É Exatamente Não Da barbiguel Sua barbiguel Se você quer ser meu Fica ligado Presta atenção Aí E Magão Tá sem respeito Meu amigo Magão Não tem mais respeito não Viu mano Ai Vocês é mano Mas tu que é Reguei aí mano Ele gosta Ele gosta Bora Cavalo Ih passaram aqui hein Passaram aqui hein Não foi eu não Foi tu Reguei Que passou aqui Não Foi eu Eu e o Magão Ah não vocês caiu aí Você é aí embaixo Caiu pô Desceu do pedrão pra cá Foi de Tulores Eu vi em Tulores também Bora Por que essa demora Por que mano Os streamers estão deixando De jogar o x-trainer Não estão conseguindo ganhar Aí ele motiza e não estão jogando Mas é justamente Mas isso acontece justamente Eu acho que é pela falta de regra mano Quando é um negócio regrado Só se planeja mano Alguém tem um chip velho Eu quero um chips Eu tenho Eu tenho É uma boca de 12 aqui ó Eu quero um chips Dropei a boca de 12 Dois chips Tem quatro x-trainer sobrando alguém Treze x-trainer Eu acho que vai Tem Dropei Ele me esvare Precisa de qualquer boca ali ó De coisa Jogou o Magão também Ah Dropei Dropei 1.100 moedas sobrando 1.400 Tem ali na ponte Vamos embora Vamos embora Toma aqui logo Pega logo a moeda Senão vai ficar Aí logo Humilde Cavalo Tem gelo aí? Não vi não mano Uuuui 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 Ah E qual anime Você tá assistindo Henrique ultimamente nenhum? Nenhum Faz tempo que eu não assisto também Anime Eu reassisti na verdade foi X Mano eu queria assistir um em Sekai Bom mano O último que eu assisti bom foi aquele Overlord Sekai anime que você tá na vida real e Que acorde em um mundo paralelo Ah Eu gosto também Eu gosto também Já assistiu o Herói de Escudo? Já mano Bom demais É Tato no Yusha né Tato no Yusha Galera quem gosta de anime aí no chat mano Pera aí galera Apeludo brigando com o time duelo Onde é que será essa trocação mano? Deve ser aqui hein O meu anime Favoreto M249 Presta atenção Tudo boa mano M249 Arrambam Arrambam Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Eu quero o coco Quero o coquinho Não coquinho Deixei coranha 3 aí viu Só coquinho Só coquinho Coquinho e super kit Ticolete 4 Comprei Moeda aí ó Tem Alguém pega o coquinho pra mim Que eu não consigo pegar não Eu já peguei Já peguei Pegou o coquinho Alguém tem moeda? Comprei novo futuro Comprei novo futuro Pegaram do futuro também 400 moedas Pega compra gelo aqui Tem 5 gelo pra vender Segura Gui Segura Ai não não comprei Comprou? É Comprou Comprou aqui Gui Comprou aqui Gui É 5 gelo vale a pena Vou pegar Bora Tá com 20 gelo Gui Dropa uns 4 aí mano Vem embora Pega a casinha ali Rápido Bora Eu peguei Eu peguei É isso Vem Por que 39 magão mano? Se a gente não tem gol Nenhum terceiro lugar Relaxa Depois a Bárbara Vai fazer o O Bora Ele gooo Ataque de titã Extingir que no kill him Calma Calma Quebra o gelo ali Quebra o gelo ali Quebra o gelo ali Quebra o gelo ai Quebra o gelo aqui Quebra o gelo ai Quebra o gelo ai O time do velho O time do velho ta ai O time do velho estava na esquerda Vão pegar ai Vamos pegar gente A gente consegue prender el Hmm guai mano Boa boa Vem v vem vEM Joga comigo 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 tá Olha, vai olhando pra esquerda aí Aí, ó Vendo de carro Quebra Marquei um Bora, bora Mato o cara aí, mato o cara aí do gelo Mato o cara, mato o cara Vai, 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 tudo nele Tô tomando costa Ah, então vem pro trailer Rapidão, hein Para de carro, aonde foi? Na frente Puxa no trailer aqui logo Puxa logo Marquei um, tiro, tá Peguei uma granada pra aí, magão Vou lá Cadu muito aqui Quebrando gelo Rapaziada Rapaziada, se você acompanha ponte, ponte ali, tá? Eu acho que a ponte foi lá pra outra solução Pode ser que eu morro aí Como é que eu tô tomando esse tipo Que eu tô tomando esse tipo Vamos, bora, bora, bora Tropinha A peluda Bora, bora Mano, tô muito bem Galera, tô muito bem de lute, mano Você sempre vai, sempre vai soprar um pouquinho Peguei um drop aí, gente O pessoal chamou o drop aí, ó Bora Subindo na esquerda aí, magão Subindo, o cara subindo Vem, vem, vem Peguei por baixo Peguei por baixo também Cadê ele? Não tô vendo Tá aqui, ó Tá aqui embaixo, calma Eu fiz sniper aqui Esse cara não tem nada, mano Quanto de gelo cês tem? Tô com o vento, tô com o vento Para a mira aqui, para a mira aqui O vento em gelo Vou chamar meu drop aqui em cima Cuidado, que nada Do lado da teloreza tem drop Cuidado Reguei, tá fazendo o que é reguei Subindo, subindo, subindo Tá, peraí, com a calma, Gal Vai, calma, Magão Vou ajudar os caras aqui, Magão Relaxa, pode ajudar lá A gente tá safe Aqui a gente tá safe Derrubaram ele Derrubaram ele esse coste, eu acho Derrubaram um, viu Capacete voando, mano Tá na água tem gente, hein Tem na água e tem na casa, mano Tô com três granadas ainda Relaxa Só um gelinho para as costas aqui Só para garantir Boa Tentar finalizar para tu lá Tem de dano aí, do botão Dei cem, entrei na guarita Quer, quer rushar a guarita logo Não, não, não Sem pensar, nem pensar, não Derrubei dois na guarita Quebra o gelo, guarita, quebra o gelo Só não consigo olhar se fosse em cima do morro Tem oitavo ali na minha frente É, na esquerda, um Dois na esquerda Guarita, joga granada de gelo na guarita Ou então me dá granada de gelo que eu jogo Ah, tem a guarita ainda Coitado desses caras da guarita, né mano Embora, Beto Quem gosta dessas granadinhas aí, mano O guarita morreu? Não, vai morrer agora Aqui ó, vem, vem safe Olha aí, um só Correu, pedreiro Dei muito peito aqui no bacalho Magão, tu tem granada, magão? Tem cara aqui dentro Tem granada, magão? Não, Ju, espera, espera Joga, joga granada, joga granada Só vou morrer aqui Vamos pegar esses caras aqui de carro Ai, morri Ai, ai, ai Estou sem bala DR, mano Sem bala aqui DR A gente está corriguinho aqui para jogar granada na hora que eles iam Bora, para esses caras agora Está tudo longe de mim Ninguém perto de mim não O cara não é a esquerda aí, viu magão Só tem um, mano Só tem um, só É real Ele está deixado aí É que não, daqui foi direto Será que é o cara da guarita, ele é não Que eu finalizei o... Cara comigo, comigo, vai aqui ó No muro, no muro Jogador, eu vou jogar maçaneiro Ele está dentro, ele está dentro Saiu, saiu Nossa Vamos dar mais um buia para você dormir vitorioso Você Que está assistindo a live vai dormir vitorioso Prepara o coração aí, mano Graças a Deus, irmão Não, 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 gente Tem Rafael não, gente Porque o pessoal usa a capela Por isso que a gente não usa Rafael Então vai cheirar o mod, vai Não Ô, Matoca, dá uma pegada aqui, irmão Obrigado Que onda é essa, mano O vagão está esquisito, mano Valeu, Rafael Bora Valeu, 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 valeu Valeu, 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 valeu Valeu, valeu, valeu 7,7 Deixa o likezão Galera, todo mundo que está na live, mano Faz a boa Se você está assistindo a live do Mótoquinha Você vai abrir a live do Mótoquinha Presta atenção Você vai aqui nas estrelinhas, ó Onde é Mótoquinha? Vou mostrar agora Se aparecer resgatado de graça Manda para nós Faz a boa Bora Dá like Ei, mano Por favor Só quem está pelo celular Ei O que entregou o time do Elo Eu vou dizer para vocês o que foi agora O que entregou o time do Elo Foi o Bell ter roubado aquela kill da gente ali, mano É verdade Se ele não tivesse roubado a kill ali Eles iam passar de boa ali, mano De boa Com certeza Eu vou até falar Eu vou até falar para ele, mano Porque a gente ia subir o morro, né, mano A gente ia subir o morro Deixe aí, fofoqueiro Valeu, Vitória Pelas 75 estrelinhas Não acredito Garanto 100 no Pix Beleza, Jove Vou pegar, mano Ô, Botóquinha Perguntaram aqui se você já assistiu Moshuku Tensei Acho que é isso Deixa eu ver aqui É, Moshuku Tensei Deixa eu ver Aqui É No No Não, Mo Deixa eu soletrar aqui Deixa eu ver aqui Não, já vi já Moshuku Tensei Não, ainda não, mano 2012 É bom também isso aí? Não, ainda não assisti não Nunca assisti também não Tudo e o Sur de Action Online Tu assistiu já? Todos, mano É um dos melhores Na minha opinião Valeu, Vitória Minha maravilhosa Pelas 75 Valeu, Roberta Bora Bora, galera Mas foi, mano A gente já tava pra subir o morro Aí na hora que eu vi o Bel Eles já se ligaram, pô Nem precisam falar Eu falei Sabe o que a gente fez A gente pegar vocês ali? Aí eles fez O que a gente matou O Boaqueu Roubaram a killzinha, mano Ladrão de kill No assinato Martins Bueno Seguiu a página É, mas o Jota tá afobadinho, né, mano? Mas, rapaz Tá ruxadorzinho, né, velho? Eu acho que ele tá pensando que é o... Eu acho que ele tá pensando que é o Steam da rapadura, viu, Simagão? Comi o Homem-C Terceira vez que bate de frente com a gente Vem ruxando sozinho Leva só na cara Boy, os sites que eu dei nele Se o Dudu clipou, mano Me mandou no Atos Eu marco ele no Insta Já, já disse Sua batalha Seu estilo O capitão do squad da NP Não conseguiu fazer live hoje E aí o time dele não quis jogar, mano Aqui, Matão Só vai ou não? Qual? Fui Sim, nem tava vendo, mano Pô, mas os caras não quiseram jogar, não? Foi? Acordado, ó Acordar aí Não entendi não, Magão Valeu, Wesley, pelas estrelinhas Valeu, Vitória Não vi não, mano Tá rápido Mexendo o olho Como é que é, Magão? Aí o cara não jogou E o time não quis Não entendi É, o cara da NP Tá com problema no... No bagulho de fazer live lá O... O M&M, né? Aham Ah, e ele não quis jogar E o time também não quis, não É isso Eu pensei que ele tava jogando no campo Não, pelo menos o cara falou foi isso, tá ligado? Mas alguém falou que ele tava jogando no campo hoje Ah, deve ter ido jogar no campo, né? Parado, né? É, faz sentido Bora, bora Valeu, Paulo É isso aí, mano Valeu, Cássio Meu olho tá doendo, troca Aqui já tem um raidinho, não tem? Eu tenho uma mania de ficar Pregando o olho Aí sempre fica inchado, ó Pesada, mano Miranha Quem vai pegar esse miranha aí? Tem raidinho aqui comigo Quem vai pegar esse miranha aí, mano? Tem miranha aqui também Quer dar uma pegada aqui? Marca aí o miranha, marca aí o miranha Marca aí o miranha, por favor E agora, na moral, que negócio nada a ver A Garena ter tirado esse negócio do marcado, né, mano? Você não entendeu ainda, velho? A Garena é burra Negócio esquisito Marca o negócio Não quer xingar na Garena, não, mano Por favor Obrigado É, não, tropa Marcou o negócio Deixa o bagulho marcado, porra Ô, calma aí, mano Para que é isso? Toda vez isso, velho Que isso? Não, não tem uma Garena aqui, mano Vambora aqui Não tem mais nada aí, obrigado Impressionante Que a Magarena não consegue fazer nada Que fique legal É legal mesmo É verdade Não é possível Relaxa Quando eles pedirem a indicação de alguém Para atrapalhar lá, Regu Eu vou indicar você, tá? Bora É mais fácil eu saio de um ponto de atrapalhar Até que eu aceitaria o convite de... Ser demitido? Mas, velho, com certeza eu ia ser demitido Porque com certeza tem muitas coisas que... Ah, mas... Ah, escorre Dois caras aí já Quando eu morri Esquei na pedra, na frente, viu? Você viu, não é? Ai, direita, mano Ai, direita, mano Magno, tu que vai ser o cara que vai correr Eu vou ser rushado É, o Magno conseguiu fugir Ai, na hora que eu ia finalizar, mano Caramba Que susto que eu tive, velho Hum, ela toca, tenta pegar a granada Vou tentar, maninho Fala, Pedro Esse lixo, mano Filho de uma xuxa O que é isso? O cara apareceu no barco aqui Costa Eu vou pegar você, velho Mano, o... Ah, ele tá de moita Só pode Tentar salvar o meu coração Ele tá de moita ou não? Teladores, mano Chama ele de teladores, galera Telaro, mano Certeza, mano Ah, essa aí telaro, mano Telaro, telaro, mano Teladores, lixo, mano Meu Deus Não faço ideia Porque a caldeira é... Ah, pedra, velho Estão passando a calma Vou xingar eles lá, mano É Isso aí foi na cara duro mesmo, hein, menino Bora Compre gelinho, Gui Compre gelinho Vou comprar Ih, só 100 moedas Vou botar um carro aqui de cover Menino Bota 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 Aí, como é que foi aí, irmão? Agora, os tarros caíram onde? Eles caíram no... Na calda Agente Santuário Aí mataram os caras que caíram lá Aí pegaram o chupetinha pra prisão Assim que caiu, viu o rei guile, cara? Eu acho que vai pra prisão Nada Ah, tá bom, pegado Não, né? Pegaram pra um, pegão lá É isso aqui É o medo O meu buga aqui de tal Tem CR7 aí, né? Tem, tem Ei, assiste lá Depois de assistir Antes de falar merda Assiste lá Pra não Tá fazendo Ela 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 Ei, ei Magão A gente consegue A gente consegue Cair lá em pedra Magão Já que não caiu ninguém lá Pedra ou assentamento Acho que se eles foram pra prisão Então não caiu ninguém em assentamento A gente tá assentamento Assentamento Tem a cal Vai prisão? Tô ruína Aqui Tem por rei no rei Eu acho que não Tinha ruína Prisão Dá não Magão Passaram aqui já Vê esse Magno Passaram Passaram Olha aí Olha aí Mata a Scar Mata essa Squad de rapadora Opa Opa Ainda bem Sabe o que é Policiar suas palavras Eu sou um cara bom nisso Excelente Excelente Eu penso antes de falar Eu penso Eu penso antes de falar Eu penso antes de falar Calma Boa 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 motocross Heading de supply point Vocês viram aí Eu parei em cima assim Eu ia falar e fiz Não Calma Você pensou que eu ia ou não fui mano Você pensou que ele foi Ele não foi Já passaram aqui nesse drop mano Ave Maria Ligeiro Quando pensou que foi não foi Opa Quando pensou que ia não foi É Quando pensa que vai não vai Calma Não Eu não Eu não Eu não Eu sou muito Eu policio demais Minhas palavras E na minha frente Eu tô lascado Quase na minha frente Eu tô bem já mano Eu tô bem Venha bem me ajudar aqui Como eu vou pra aí Tem dois caras na refinaria Duraço Me marcando Tem como não Morri Eu tô ligando tudo aqui mano Cara vou aí Gui 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 Segui mata aí Seja o que Deus quiser Ah desci aqui Eu tô sem arma de luxo Pô Tem dois caras aqui Vou mais um Eu dei capa nesse que voou mano Eu dei capa nesse que voou Mano Eu tô cercado aqui O outro Então eu já vou sair Ele vai pra lá Eu vou pra cá né Eu tô perguntando É perguntando Não eu não vi não Eu vi um ali Mas na direita ali Tem dois em cima desse trailer aqui Desse container Tá bom de luz Eu tô sem nada mano Mano Porque eu acabei de dropar aqui umas coisas Ah não Então eu joga aí sozinho mano Você Eu tô jogando sozinho Eu não vou pra aí não Porque eu não tenho como ele Tô sem gelo Magno Toma aqui Um, dois, três, quatro Deu bater de frente com o clima aqui mano Eu vou morrer Reparador Tem reparador Gui Aí eu tô tomando Galera Dá bala nele Que eu vou tentar pegar eles costas aqui mano Seja o que Deus quiser Tem dois aqui no container E dois lá atrás Tá aí safe Vai se ferrar mano Deixa de ser nó Gente Só me dá peito mano Magno Oi Quer fazer o que Tem moeda pra salvar Magão Eu tenho bastante moeda Mas não tenho jeito Eu morro aí Se puder né Se puder Tem lutezinho por aí Magão Rapaz Eu tô pegando algumas coisas Eu não achei gelo Ezequiel Santos Seguiu a página Inclusive se eu tomar bala aqui Ferrou Opa Tem coquinho aqui Buguei Mano eu tô lascado Qualquer coisa que você me der Eu quero mano Você vai me dar ok de bom Vou pegar moeda aqui na loja Pronto Tem quantas moedas aí na loja Isso é uma lenda Isso é uma lenda Tem cara na esquerda Perto da Guari Tem um squad chegando Na primeira casa aí De coisa Viu Magão Na primeira casa de playground Eu vou sair daí mano Vou meter o pé Tá Eu vou meter o pé então mano Tô deixando aí Não não Nem adianta lá O Magão Eu acho mano É nem adianta Vamos pegar safe tropinha Vamos tentar pontuar pelo menos Eu consigo salvar aqui Eu consigo salvar aqui Salva salva Boa boa Olha 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 Tem hit lá já tá Ô ô ô Que ciência é essa Que porra foi essa Ô ô ô ô motoca Vamos lá pra nossa casinha Vem lá motoca Bora Ah vai tomar no cu o jogo A gente vai para o supply pool Não é porque eu vou pegar esse drop aqui mano Tô lascado sem loot Eu acho que tem gente lá motoca Eu acho velho Graças a Deus Tem cara na guarita mano Tem cara na guarita Qual guarita? Tem cara na antena Guarita e antena Motoca tu morreu ou tu tá vivo? Tô vivo mas vou morrer já Mano esse gancho tem que ser proibido Eu tenho uma raiva desse negócio mano Esconda aí bagão Tem uma moeda pra comprar aqui Tá Eu consigo comprar um Tá bom Mano Primeiro que aparecer aqui Tem que tem que tem que dar um jeito mano Na moral velho Na moral tropa Tem que tem que ter esse gancho mano Muito chato isso velho Tem campeonato que o gancho é proibido né mano Não sei Eu tô campeonato aqui velho Tá Tem campeonato que o gancho é proibido mano Porque não tem nada a ver Um cara em cima de uma torre Porra doido Porra doido O Regu tá safe aqui mano Morri, morri, morri você só segura o dedão tem matado e só segura o dedão já tinha dado acho que você tem pulmão naquela primeira rapaz eu vou te falar uma coisa ou sorte eu caí no macaco tinha três caras mano ele tinha três caras é o bagão tá campeão de boa aí mano o bagão vai pegar os ponteiros mano e eu vou meter o pé daqui isso assim não vai não não mete o pé não hoje é 18 quedas sim sim verdade é não é doze esse é o último o inquieto mas não tá aí vai ficar em cima aí eu faz uma oração pô é abaixadinha de boa sem atrair ninguém se finge de planta boa boa a escala matou o resto do esquadro dele viu reggae cuidado deixa os caras da bala aí mano tem cara na torre tá no outro luta e mais reggae tem dois gelinhos só um gelinho quer dizer os caras da torre tão duraço nem aqui tem moeda lá na reggae tem 400 moedas dá para salvar lá o magão tá lá que eu para estourar na loja guardinha da loja porra chegar aqui ele vê tudo matias ribeiro seguiu a página ali não sabe sabe demais sabe demais mano sabe demais mano mano sabe demais meu Deus do céu sabe demais troca sabe muito não sabe ou não sabe tropa sabe demais mano Fala Pedro boa tropa então é isso mano é depois dessa partida eu vou finalizar tropinha amanhã a livezinha dez e meia da manhã e oito e meia da noite amanhã vamos tentar jogar melhor x-treino consertar uns erros aí a internet magro vai estar melhor do nada a pedra começou a tirar aqui meu armário sabe muito mano e vai estar jogando tropa na beira da seco da escala de hoje eu tava muito fofinha não viu parece que ninguém tá com a mira mano exatamente você tem razão mano rapaz não sei nem para que jogou esse drone sabe que tem cara em todo canto tá ligado é olha aí eu tenho todo canto como é que você vai distinguir onde é onde eu tô fazendo seus kills é pelo visto semana que vem vai ter gente de silicone que já colocou a gente é pelo lado é e aí a gente vai chamar de magão vai chamar Emmanuel é é Tropa, vou finalizar a livezinha por aqui Boa noite pra vocês Vamos descansar Vamos falar com ela pra dar uma ajeitada nessas quedas Se ficar demorando tanto A gente vai voltar pra nove quedas Esse negócio tá demorando demais Tá cansando e tá estressando O squad e tá estressando Quem assiste a live também, tá ligado? Beleza? Então é isso, mano Fiquem com Deus, tropinha Muito obrigado a quem assistiu Livezinha amanhã Às dez e meia, beleza? Amo vocês, tropa Uma ótima noite Beijinho no coração Beijinho no coração de vocês Amanhã a gente tá de volta, tranquilo? Valeu, Márcia, Jonathan, Lucas, Inácio Boa noite, tamo junto Fui